Boa noite, nós estamos no ar! Vamos começar aqui agora mais um episódio aqui do Queijo do Asfalto, nosso podcast de variedades aqui da Game FM. E vamos apresentar os locutores do episódio de hoje. Somos eu, o Luiz. E aqui no nosso espaço virtual de gravação nós temos o Rodrigo. Oi! E também o Alan. E hoje o nosso primeiro queijo de 2020. Já fazia tanto tempo que a gente não gravava queijo que eu nem lembrava mais o nome do episódio. É, desde a última década, né? Né, exatamente. A gente vai começar aqui o ano de 2020, o ano do rato, também, no horóscopo chinês. E vamos aproveitar o ano do rato pra falar mal da Disney. Ah, sabia! Gostei da sua analogia. Aconteceram coisas, né, recentemente, na verdade, ao longo dos últimos anos. Coisas grandes, coisas grandes que nem todas as pessoas gostaram. Muita gente torceu o nariz, muita gente reclamou. Tivemos racistas, tivemos machistas, tivemos pessoas que escrevem mal pra caralho, tivemos personagens mal aproveitados. Tivemos aquisições milionárias e gemas do infinito. Isso tudo aconteceu com a Disney e Guerra nas Estrelas, mais especificamente. Guerra nas Estrelas? Pois é, tá falando... Ah, não, é verdade. É Guerra nas Estrelas, tá certo. Se chamava... Não, chamava, né, Guerra nas Estrelas. Hoje em dia não, é só Star Wars mesmo. É, então, é, é porque eu sou boomer, né, então eu falo Guerra nas Estrelas. É, sou boomer. Não, é porque agora eles, entre aspas, decidiram unificar os nomes, né, tanto que Marvel e tudo mais, eles chamam em inglês, agora é Spider-Man, Black Widow. Nos jogos, né, porque nos filmes ainda é, é, o nome, o nome... Miranha, mais ou menos, né, porque Guerra das Estrelas ninguém mais fala, o pessoal fala Star Wars mesmo. Não, no caso do Star Wars, mas no caso da Marvel, vai demorar, vai dar trabalho pra eles unificarem dessa forma. Tanto que quando teve o jogo do Homem-Aranha, negociou pra cacete, porque eles falam Spider-Man e não Homem-Aranha... Spider-Man TM é o nome dele. Ah, pô. Miranha. Spider-Man Marca de Estrada. Agora está o nosso TM, a ascensão de Skywalker TM, entendeu? Esse é o nome oficial. Que horror. É, TM TM, né. É, mas de qualquer forma, todo mundo sabe que o Mickey, né, ele anda coletando todas as gemas do infinito, do entretenimento. Porra. Ele já fez isso faz tempo, né? É, pois é. Só falta o Warren, né? Não, acho que ainda... É, tá o Warren e a Nintendo. Se ele comprar o Warren e a Nintendo, acabou. Acabou. Ó-hô. Aí sim. Aí ele vai dar o estalo e acabou a diversão. É. Não, é o Warren, ele pegou todos os territórios e acabou o jogo. Zera, começa de novo, entendeu? Ah, porra. Ok. Mas de qualquer forma, quando a gente tá falando, a Disney tem feito aquisições bilionárias de várias empresas do entretenimento, né, a mais recente de todas foi a compra da Fox e uma caralhada de coisas que vêm puxando junto com a Fox, né, o que tornou, o que incluiu no roster várias novas princesas da Disney, né, como a Rainha dos Aliens e a Lisa Simpson. E a Disney, essa semana, não sei o que vai excluir o nome Fox dos estúdios, né? Exatamente, exatamente. Isso que eu ia comentar, a Disney, né, não sei o que é Fox, hippie Fox total, mano. O que era 20th Century Fox vai ser 20th Century Studios. É, por quê? Eu pergunto. É, Fox. Porque eu acho que a Disney tem que pegar tudo que a gente ama e destruir, não é, cara? Tudo. Até a Marvel, ela tá tentando fazer força pra quebrar a Marvel e estragar a Marvel. Mas a Marvel, eles sabem que se eles mexerem muito, pode dar merda. Então eles tão deixando ali quietinho porque tá dando dinheiro. Tanto que na Fox eles tão mexendo antes de começar a lançar os filmes, a fazer as produções todas e tal. É, vai lembrar que eles, a primeira coisa, vai lembrar, qual é a primeira coisa que eles fizeram assim que eles compraram a Lucas Filmes, né, quando eles adquiriram o Star Wars. Isso mata tudo, inclusive a LucasArts, né, tanto que nós temos até um podcast que fala justamente sobre isso, da saudade da LucasArts. O Simpsons não tá cancelado depois de sei lá quantos anos? Tá, né, mas porra, não é por causa da Disney, é porque pelo amor de Deus, né, chega. Chega. Mas foi a Disney que chegou e bateu o martelo, não, vamos cancelar essa porra. E foi. Bom, agora o problema é que a série que importa não volta, né, que é Futurama. Então obrigado. É. Cara, se tivesse a Disney ia matar também, não sei o que você tá falando. É, eu acho que ia acontecer isso mesmo, o que o Luiz falou. Se existisse Futurama ainda, a Disney ia matar também. Mas a gente agora tem desencanto. Ah, não é ruim não, cara. Cara, o pouco que eu vi eu achei muito fraco. Parecia o episódio novo de Simpsons, que é tipo, não é ruim, mas também é bom. Eu não sei. Eu teria que talvez ver a temporada inteira. Porque, por exemplo, eu sei que Bojack Rossman, eu comecei a ver, mas eu parei. E aí o pessoal falou, ah, pois é, depois da primeira temporada começa a ficar bom. Aí eu falei, hum, aí acabou que eu não vi. Então, não assisti. É foda. Pois é, o problema é quando acontece isso. Apesar que Futurama, pra mim, cara, eu, sei lá, conto nos dedos episódios ruins de Futurama. É impressionante, sabe? Como Futurama é bom. Mas é que no American Dead, cara. American Dead é melhor do que Family Guy há muito tempo. E é tipo, sei lá, é a série B, né? Que virou a série A, digamos assim. É, exatamente. Mas assim, American Dead, ainda assim, tem que comer muito feijão pra ser divertido. Né? Isso só mostra como Family Guy também caiu de qualidade e já tá cansado pra caralho. Não, já. Muito tanto, já. Enfim, mas a gente vai falar da Disney, né? E como eu estava comentando, é aquela coisa. Ela fez a... Fazendo a quest dela de tentar adquirir todo o entretenimento, né? Tudo que ela puder, ela vai comprar. E em 2012, né? Ela fez a compra bem... Eu diria até que ela pagou pouco, né? Não sei. Pagou pouco mesmo. Acho que ela pagou pouco. Porque ela pagou 4 bilhões em Star Wars, né? Não sei lá. Não sei. Foi pela Star Wars, né? Foi pela Lucasfilm. É, não. Não foi por Star Wars, é verdade. Foi por tudo, né? Na verdade. Foi pela LucasArts. A LucasArts inteira, né? Games, a LucasArts. Artes, a LucasArts Music, que tem um nome lá. Esqueci agora. A Industrial Light & Magic também foi comprada nesse pacote? Foi. Foi. Foi tudo, tudo. Foi, cara. Tudo que era do Lucas, o Jorge Lucas, né? Que ele criou. Foi tudo pra Disney por 4 bilhões, entendeu? Eu falei em Star Wars porque meio que 98% monetariamente falando era Star Wars. A gente sabe que foram outras coisas. Tem Indiana Jones, né? Full Throttle, sei lá, e Monkey Island. Acho que só também. Acho que não tem. A Def Detenta começou. É, franquia grande só Indiana Jones e Star Wars. Mas nada. É verdade. Só, basicamente. Então, a gente fala Star Wars, né? Mas, na verdade, foi o LucasArts. Porque a gente sabe que o que ela quis comprar foi Star Wars, obviamente. O resto é de brinde, né? E aí, recebeu Indiana Jones de brinde. O resto é venda casada. O Crystal Skull é de antes, né? É antes de 2012, não é? É antes. O Crystal Skull é antes. É antes, é antes. Pois é, porque agora que eu tô pensando, a Disney não fez nada com Indiana Jones, né? Não, e nem pra fazer. Pra morrer. Ué, será que... Tinha uma sériezinha hoje. Nenhuma sériezinha? Eles podem fazer uma série e tal, tentar, sabe, valorizar a franquia. Mas, cara, isso aí. Não leva fé que eles vão fazer nada, não. Pô, Shia LaBeouf como... Como índia. Não, por favor. Não, não. Ele tem um nome, eu esqueci o nome dele. Não, não. Cale-se. Shia LaBeouf como... Cale-se. Como índiano. Por favor. Já chega, né? Just do it. Não, agora Shia LaBeouf, porra. Tá mais Shia LaBeouf, né? Porque, porra... Ele sumiu, né? Morreu, não. Não tem mais nada? Cara, ele basicamente ficou bombado e ficou louco. Entendeu? Porque se você for ver as últimas coisas que ele fez, ele ficou com uma grande gente louco. Então... Ele virou artista. É, não é porque ele virou artista, é porque ele ficou louco mesmo. Entendeu? Porque uma coisa não exclui a outra, né? Mas, enfim... Eu acho que, cara... Fazer tantos Transformers quanto ele fez... Corroia a mente dele. Faz todo sentido. Entendeu? Trabalhar com o Michael Bay por muito tempo faz isso. Eu acho que se eu fosse a família dele, eu processava, entendeu? O Michael Bay. Porque danificou permanentemente o cérebro dele. E ainda interditava ele, né? É, tinha que interditar o Shia LaBeouf. A última coisa boa que ele fez foi realmente o Just Do It. O resto... O resto foi caos, eu diria. Não, ele fez umas paradas pra caridade e tal. Faz umas paradas artísticas. Só, cara, ele tá meio loucão. Entendeu? Meio loucão. É. E tem aquele filme da Deep Web lá. Quem sabe dos memes sabe do que eu tô falando. O filme da Deep Web. Mas, voltando. Então, em 2012, a Disney chegou e foi a segunda grande aquisição que ela fez recentemente, né? Depois da Marvel, né? Isso. Na época, né? E pegou todo mundo surpresa, né? Até porque o Lucas, né? O Jorge Lucas... Pô, ele pegou o bebê, né? O Baby Yoda dele. E falou, toma. Tipo, ele vendeu o filho. Lembra? Quem conhece os podcasts da Bug Mode? O nosso podcast de games. O antigão que a gente falou de Ragnarok. Da Gravity. Não, foi de Grand Chase. Não, foi de Grand Chase. Que eles falaram assim, você venderia o seu filho? O Lucas falou, venderia sim. Por 4 bilhões de dólares. Por 4 bilhões? Ah, cara. Eu tenho 4 filhos. O Rodrigo tá pensando aí. O Rodrigo tá fazendo as contas, né, Rodrigo? Eu tenho 4 filhos. Mas os 2 eu vendia fácil. Dá até pela metade do preço, né? Fazer um pacote. 1 bilhão cada. Levava os 4 por 4. Comprei um e leve dois. Cara, levando em consideração o que o Jorge Lucas teve que aturar depois dele ter feito a segunda trilogia, né? Merda. É, mas a culpa foi dele, tá? Desculpa. Sim, a culpa é dele. Ele que fez merda, entendeu? O Jorge Lucas sem freio é aquilo. Cara, mas olha... É midi-clórias, né? A gente não vai... O foco aqui não vai ser ficar falando do Jorge Lucas. Se vocês quiserem, até deixem nos comentários o que a gente faz. A gente tá até pensando em fazer das outras trilogias e falar mais do Austin. Eu faço com prazer o Jorge Lucas é idiota. Também. Dá pra fazer com prazer o Jorge Lucas é idiota. Com certeza. Porque assim... Não tirando o mérito dele, tá? Mas Star Wars só chegou onde chegou e não foi por causa dele. Foi por causa dos outros. Porque tudo que ele meteu a mão... Ele só foi o cara que juntou tudo, digamos assim. E estava no início da série. Não, ele teve as ideias e tal. Ele lutou no início e tal. Cara, mas... Mas, né? Tem um livro, que eu não lembro agora o nome. Sei lá, História Secreta de Star Wars. Uma palhaçada dessa, assim. Um nome meio polêmicozinho. Que conta em detalhes como era Star Wars originalmente. E, cara, era uma merda. Era uma bosta. Ele tinha poucas ideias boas. A questão é que as pessoas foram vendo. Falando, cara, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Chegou onde chegou. Entendeu? Mas, os Jedi, sei lá... O nome dos Jedi nem era Jedi. Não era nem Cavaleiro dos Jedi. Era Jedi Bando. Sei lá, tinha uns nomes muito ruins. Mas, uns conceitos muito errados. Né? E que foram sendo lapidados aos poucos. A mulher dele, na época, ajudou muito na edição. Então, assim. Star Wars saiu o que saiu. Né? Claro, foi um conjunto de fatores. Eu não tô tirando também sem precisar do mérito dele. Afinal, ele que filmou, né? É, tem tipo 10% do mérito. É. Mas, ele... Com certeza... Tipo, se não fosse por ele, não existiria isso. É fato. Mas... Com certeza. Muito do mérito da primeira trilogia ser boa... Não é porque ele é um visionário nem é um gênio. Ele teve muita ajuda. E tudo que ele tentou meter a mão... E o Ox. Ele fez merda. De um modo geral. Ele normalmente atrapalhava, de alguma forma. Jar Jar Binks, essas coisas. Então, a primeira trilogia... A segunda trilogia, a gente sabe que foi meio merda. Porque o pessoal só balançou a cabeça porque o John Juluca já era Deus. Entendeu? E provou ali que ele não sabe fazer script. Que ele realmente não sabe. Que ele não é um bom cinegrafista. Porque ele realmente não é. E por aí vai. Ele é só um cara que tem ideias boas. Né? Que conseguiu ter sorte e fazer as paradas da forma certa. Entendeu? E gerou o que gerou. Não quer dizer que eu não admiro o trabalho dele. Né? Eu sou fã do Star Wars. Aliás, não sei se eu sou mais. Mas eu era fã do Star Wars até não muito tempo atrás. Ainda. Ainda é. É. Do Star Wars antigo, né? Ainda é bom. Ainda é bom. A partir do... Cara, mais ou menos, né? Eu diria que a nova turma... Tem Mandalorian. Mandalorian. Cara, é. Tem Mandalorian. Mas, sério. A gente vai entrar nessa discussão, né? Mas a questão da Disney... Sério. Eu acho que realmente... Eu perdi muito do tesão que eu tinha no Star Wars por causa da Disney. Entendeu? Não é nem por causa da Disney. É por causa das merdas que eles fizeram. Eles já fizeram umas merdas. Prometeram que iam mudar. Né? Ah, não. A gente vai compensar. Não compensou por não. Eles só fizeram mais merda. Então, tipo... É. É difícil ficar engolindo sapo o tempo todo, né? Mas, voltando. E a gente já deixou a lei. Alerta aqui também para as pessoas não ficarem com raiva da gente. É a nossa opinião do que é jeito. Você pode escrever nos comentários se você tiver a opinião ao contrário. Mas, pelo menos eu tento ser o mais razoável possível, né? E eu vou contar um pouco da minha história com os filmes da trilogia atual. É... Da psico-trilogia. Sei lá qual o nome que eles dão. 789. Porque eu tinha esperanças. Eu fui, digamos, até fanboy durante um tempo. E depois... É. Eu fui, sei lá. Cuspido e chutado na rua. É isso aí. Em 2012 eles compraram. A Disney comprou Star Wars por 4 bilhões. E aí ela foi, categoricamente, destruindo tudo o que a LucasArts fez. Tudo, né? Falou, beleza. A gente comprou o que interessa, né? Que é a franquia e tudo mais. E o resto a gente destrói. Porque a gente não quer ter nada a ver. A gente quer começar do zero, digamos assim. Pra fazer o nosso dinheiro. A gente quer ter controle total criativo. Abre aspas, fecha aspas, né? Essa era a desculpa deles. Então eles mataram a LucasArts na divisão de games. Que foi bastante triste e sem motivo. É aquela coisa... Na minha opinião, o ideal sempre é, tipo... Tá, a gente vai fechar os projetos que já tem. E depois fecha. Entendeu? A LucasArts ainda existia naquela época? Em 2012? Foi... Existia. É, existe... Cara, tinha o Star Wars 1313, cara. Lembra? Ah, sim. Eu lembro, mas... O 1313 não era terceirizado? Não, era feito por eles mesmos, cara. Ah, não sabia. Nem lembrava disso. É, mas ainda assim, a LucasArts meio que não tava fazendo mais nada. Ele fez aquelas vergonhas de Kinect. Fez uma bobeirinha ou outra baseada em Star Wars. Mas nada muito fantástico, não. É, a... Star Wars tava relativamente parado, né? Isso é fato. Realmente ele não tava mais em tanta voga. Ele teve um boom de coisas de Star Wars. Durante a segunda trilogia, né? O 1, 2 e 3. Teve, principalmente, entre o ataque dos clones e... É... Vingança do Sith, né? O segundo e terceiro filme. Teve um bocado de merchandising. Alguns jogos pra vários consoles na época. Teve jogo pra Game Boy Advance. Teve jogo pra... Pra Playstation. Teve jogo pra Xbox. E tal. Teve o Force Unleashed, que bem ou mal foi mais ou menos nessa época também. Ah, cara... Apesar de... Né? Mas é isso mesmo, assim. O Jorge Lucas ficou deprê por causa da trilogia que ele fez. Tanto que ele... A ideia do Jorge Lucas sempre foi fazer nove filmes, né? Ele sempre falou isso. Então a ideia era exatamente, eventualmente, fazer a trilogia nova, né? É, ele sempre falou isso, mas eu já ouvi alguns biógrafos falando que, na verdade, não era isso. Ele encaixou o Nova Esperança falando que era um episódio 4, porque originalmente nem aparecia que era um episódio 4. Sim, 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 sim. E aí depois ele foi falando, ah, eu quero fazer nove filmes e tal, não sei o que. Porque fez muito sucesso, mas... É, mas exatamente isso. O Star Wars, na verdade, ele não sabia se ia dar certo o primeiro filme. E quando foi um fenômeno que foi, aí ele planejou os nove filmes, entendeu? E aí botou aquele como o 4. Mas, assim, não é 100% viagem, porque as guerras crônicas são citadas até no 4, entendeu? É, verdade. Então, assim, não é 100%, mas realmente é porque, assim, ele não sabia se ia dar certo. E realmente, cara, é o porro. O bookie traga uma pizza, sabe? Era um dos caras principais do filme. Então, assim, ele era um cara que tinha até alguma experiência com o filme, mas ele não era um cara muito conhecido. Então, assim, realmente tinha tudo pra dar errado. Mas no final deu muito certo, né? Mas, o que eu tô dizendo é... O problema é que depois que ele ficou deprê com a prequel, ele não fez mais nada em relação ao filme. Porque a ideia dele era exatamente fazer a próxima depois. Mas ele ficou tão na bad com isso, ele realmente ficou lá no rancho dele, que ele... Ah, sério, ele, tipo, meio que desistiu. E até a segunda hora dele não ia mais mexer nisso. Só que o Star Wars não estava até 100% parado nem morto, como o Luiz falou. Teve Unleashed, teve outras coisas. Ah, o Lucas acha que realmente ficou muito tempo parada fazendo jogos, né? Mas o 1313 estava sendo produzido. Poderia ser alguma coisa muito legal. Tipo, o 1313 parecia estar legal. Tinha a série das Guerras Clônicas 3D, né? Que não era ruim, assim. Não, a série das Guerras Clônicas 3D era muito boa. É, então. E melhorou bastante a história das prequels, né? Toda aquela parte de guerra e tudo mais. E mais duas... Clono... Clono... Só uma pergunta. Clono Wars ainda é canônico ou não? Porque a Disney continuou produzindo. Não, ela cancelou a série, mas o que eu saiba é canon. O que não é canon mais é só o universo expandido. É o universo expandido, sim. O que é feito principal é canon ainda, entendeu? Tanto que, na verdade, acontece uma parada com o Darth Maul, que enfim, a gente vai entrar na sessão de spoilers mais tarde, que enfim, é canon porque combina com a série, entendeu? Uma parada que aconteceu com o Darth Maul. Então, assim, eles mantiveram o que é principal... O que a Jorge Lucas ou o Lucas Acha está envolvendo, manteve. O que foi feito por terceiros, apesar de ser considerado canon, ou talvez ter influenciado de alguma forma, não interessa mais pra Disney, né? Tanto que é isso que eu estou falando. Eles cancelaram... Quando a Disney chegou, fecharam o Lucas Acha da parte game, né? Então, cancelaram o 1313. Cancelaram a série do Clone Wars. Tinha... Não sei se vocês sabem disso. Eu sei que pouca gente parece que sabe dessa história. Que é o Star Wars Detours. Alguém conhece o Star Wars Desvios, né? Seria... Não. Os criadores... Não sei se vocês lembram, né? Mas o pessoal que fez o... O Frank Robô, né? O Robot Chicken. O Seth Green e o Matthew Sandwich. Acho que assim se fala o nome dele. Eles fizeram um sketch, né? Uma parada um pouco grandinha até envolvendo Star Wars e Frank Robô. Que fez bastante sucesso. Isso chamou bastante atenção lá do Lucas, Lucas Arts e tudo mais. E eles foram contratados, digamos assim, pra fazer uma série de curtas 3D. Que eram paródias, né? Eram zoeiras de Star Wars. Eram piadinhas e tudo mais. Existe no YouTube, tá? É inglês, obviamente. Mas existe no YouTube um Demo Hill lá com vários trechos. E as piadas são boas. Isso que é o pior. Porque é Frank Robô, né? Só que 3D. Eles tinham feito... Prontos pra sair, beleza? Do início ao fim. 39 episódios. Porra! Prontos. Dublados, editados. Prontinho pra sair. A Disney chegou e falou o quê? Valeu. Fecharam, trancaram a caixinha e botaram dentro da gaveta. Sendo que eles tinham um script de mais 62 episódios. Então assim, é. E era uma parada assim, divertida, sabe? Era uma parada realmente boba. Não é nada especial. Era mais uma paródia mesmo. Mas caralho. Eles mataram o negócio. Tava pronto, cara. Era só lançar. Não ia fazer diferença. É, o 3D3 tava bem avançado, né? Só lembrando. Sim, também. Tipo... É que eu falei, não custava nada. Beleza, o que tá em produção a gente deixa. Depois a gente só não faz mais nada. Se for o caso, quiser demitir todo mundo, enfim. Não fazer o que eles fizeram, né? Que é simplesmente, opa, pega aqui, corta e foda-se. E uma outra coisa também que foi, infelizmente, morta. Que na época estava tendo um hypezinho maneiro. E eu acredito que tinha boas chances de ser uma coisa foda. Era o Star Wars on the World. Eu não sei se vocês já ouviram falar também. Que era uma série... Que já tinham 50 scripts prontos, tá? Ou seja, 50 episódios. Que era uma série que ia contar do submundo do Star Wars. É tipo isso. A ideia do 3D3 era um pouco isso, né? Mostrar o lado mais submundo. O lado underground. E o underworld é a mesma coisa. Mostrar o lado dos mercenários. Das cidades. Aquela coisa meio cyberpunk. É, mostrar as outras facções do Star Wars, né? Porque o material principal é sempre muito focado no Jedi. Força. É, focado na resistência e no Sith. É, na coisa grande, né? Na grandiosidade. Eles estão focando coisas pequenas. É meio, mais ou menos, o que eu fiz Mandalorian, né? Porque Mandalorian é meio que separado disso tudo. É, mais ou menos, né? Eu ainda acho que a série vai tomar um caminho um pouco mais grandioso por causa dos personagens. Mas a gente vai chegar lá. Vamos falar de Mandalorian já. Mas, pelo menos, as coisas principais foram essas que a Disney cancelou. E, é claro, o universo expandido também, né? Porque eles chegaram e falaram, gente, tudo que o universo expandido, a gente vai falar disso também, lixo. Você pode pegar, agora eles vão chamar de Legacy. E tá lá. Se você quiser botar no seu headcanon, beleza. A gente não vai considerar. E aí, eles anunciaram a nova trilogia, né? Que era a forma deles, digamos, pedirem desculpas. Eles falaram, não, gente. A gente tá cancelando isso tudo porque nós temos um plano para Star Wars. Star Wars tem um plano. A gente sabe o que a gente tá fazendo. Então, vocês vão entender no final. Vai dar tudo certo. Confia, né? Porque era uma mentira deslavada, né? É óbvio que era uma mentira. Confia no Mickey. É que nem falar que o Kingdom Hearts, o final tava escrito também, né? Ah, porra. É, Kingdom Hearts 3, com certeza, vai terminar a série toda, né? Pode confiar. Confia no número. Tudo que o Mickey bota a mão, mano. Puta que pariu. De qualquer forma, isso porque o universo expandido, que foi a maior sacanagem de todas, para todos aqueles que acompanharam, chegaram a pesquisar, estudar sobre o universo expandido, ele já basicamente tinha tudo pronto. Contava exatamente o que acontecia depois, o futuro do Luke, o futuro do Han com a Leia, os subsequentes filhos, as histórias deles, a relação com a força, uma porrada de coisas. Mara, fucking Jade. E são boas. Uma das paradas que eu mais lamento é a ausência da Mara Jade. Pois é, a coisa que eu mais lamento é eles terem matado o universo expandido, cara. O universo expandido é brilhante, cara. Assim, existem ressalvas. Não vou dizer que é tudo super legal. Não, é óbvio. Porque vale lembrar que no universo expandido existem coisas tipo o Mestre Jedi, que é tipo um gatinho. O Mestre Jedi. Qual o seu problema com o Mestre Jedi e gatinho, Luís? Qual o problema? Ele não tem polegares opositores. Esse é o meu problema. Ele usa a força, porra. Eu, hein? Tá, beleza. Ele usa a força pra desenrolar o papel gênico. Eu achei consideravelmente preconceituoso o seu comentário e eu acho que a gente perdeu toda a nossa audiência de felinos agora. Obrigado, Luís. Felinos e furries. Perdemos. Bom, furries pelo menos tem polegares opositores da última vez que eu vi. Pois é, mas cara, as histórias realmente boas do universo expandido são muito, muito boas, né? A gente tem o Tron, né? Acho que é assim que se fala o nome dele aqui. O cara azul, sabe? Famosa história do general Grand Admiral Tron. Acho que é assim que se fala o nome dele, Tron? Isso, exatamente. Que o que eu achava genial dessa história, e se vocês quiserem um podcast depois sobre o universo expandido, com certeza dá pra fazer também, né? Porque tem bastante coisa pra falar. Cara, tudo bem que o cara é azul, mas a história é tão boa que eles tornaram o cara azul foda. É isso que é o pior. Qual o problema do cara ser azul? Que preconceito é esse? Porque não tem muita gente azul no Star Wars. Assim, que eu digo humano, sabe? Porque normalmente tem alguém azul, mas é claramente um alien, ou levemente alien. Eu não lembro qual é a raça do pessoal que tem aqueles tentáculos na cabeça lá. O cara azul é humano? Não, não. Perdão. É humanoide. Ele não é humano. Ah, tá. Humanoide. É isso que eu quero dizer. É de Twi'lex que você tá falando. Eu realmente não lembro, mas... Mas Twi'lex? Eu não lembro, você veio sério com você. Mas o que eu acho foda dele é que ele não tem nenhum superpoder. É isso que eu acho mais legal. O superpoder dele é ser muito inteligente e ser foda. Só isso. Ele não é um Sith, ele não é um cara que joga essas coisas... Não, ele só é um grande general de guerra e, tipo... Uma das coisas mais interessantes é justamente isso, né? Porque você foge um pouco desse... Ah, o Escolhido e Linhagens Sanguíneas e Midichlorians e a Força e o caralho. Às vezes tem pessoas random que... Midichloria não, pelo amor de Deus. É, é que eu não... Midichloria é a invenção do Jorge Lucas, caralho. É do Lucas, eu sei, mas porra. Sério. Alguém tinha que falar pra ele, cara, você fazer isso, você estraga. Toda a graça da Força da Força. Não só estraga, como você ainda faz com que a Força seja... Especial, só pra você e pessoas escolhidas. Parabéns. Pois é. Uma coisa que devia ser pra todo mundo. É, enfim. Mas, de qualquer forma, é de que... Às vezes, assim, é bem mais interessante você ver que, tipo, tem o Zé Mané que não é escolhido de porra nenhuma, não tem superpoder, mas que ainda consegue fazer coisas fodas. É. Isso que as pessoas gostam do Han Solo, porque ele é um Zé. Ele tem porra nenhuma. Ele tem só lata velha mais rápida da galáxia, mas ele não faz porra nenhuma, ele só um cara. É isso mesmo, né? É, pois é. Inclusive, bem lembrado, né? O poder do Han Solo é ser safado. Só isso. Porque ele não tem poder nenhum. Isso. E o Chewbacca é só o Chewbacca também, né? É. É. Ele tem aquela porra daquela crossbow laser caótica lá que estoura a parede. E ele é como um... E ele é um Hulk que provavelmente vive 350 anos, né? É, exatamente. Ele tem a força dele. Eu digo que ele não tem poderes, entendeu? Procamente de jeito. Como, sei lá, o Luke tem, o Obi-Wan tem, entendeu? O Carl Vodou tem. Enfim, essa trilogia é muito boa. Então, até se vocês quiserem ler ou, enfim, audiobooks, tem várias coisas que falam sobre o... Tem uma trilogia, né? Que é desse general. O do Admiral, né? Tron. Tem também a trilogia do Darth Bane. Que é uma trilogia que conta um pouco mais sobre... Na verdade, o que eu acho legal da trilogia do Darth Bane é que foca nos Sith. Ou seja, é o lado deles e não é que ele foca o bem contra o mal. Tipo, o cara é o caminho pra ele se tornar um Sith. É isso. E aí fala muito sobre o passado dos Sith. Fala muito sobre aquela regra... Rule of Two, né? Regra de dois, né? Que é aquela história de sempre um Sith ter o seu aprendiz. E essas paradas. Isso tudo é contado na trilogia dele também, que é muito... Isso é mostrado... É mostrado muito em Knights of the Republic também. Sim. E Knights of the Republic é outra coisa do universo mesmo também que é excelente. Shadow of the Empires também, que é muito bom. Podiam ter feito um filme de Shadow of the Empires muito fácil, né? A história do Darth Plagueis também. Que, enfim, toda a história do Palpatine, Darth Plagueis... Toda aquela história que ele conta pro Anakin, sabe? Lá na trilogia, na prequel. Que ele fala, não, porque tinha o Darth Plagueis... Isso tudo é explicado nessa trilogia de livros... Trilogia ou biologia, mas enfim... Ah, são três livros, se não me engano, que contam a história também do Darth Plagueis, do Palpatine e tudo mais, né? Tem a trilogia Darth Lorde também, que é sobre o Darth Vader, mas o Darth Vader já como o Darth Vader mesmo. Então, aprofunda muito mais a maldade dele, o fato dele ser um vilão. Porque isso é a mesma coisa. As prequels amoleceram demais o Darth Vader na minha... É, é verdade. Ele virou só um merdinha, na verdade. Desculpa, o Darth Vader é um merdinha. Ele é só um bosta que não entendeu porra nenhuma direito e fez merda. Porque os filmes não explicaram direito também, né? O supostamente que aconteceu. É, ele foi manipulado, né? É, mas é porque no filme foi uma coisa muito rápida. E aí, como eu falei, pra falar que ele é mau... Ah, bota ele matando as crianças ali, ó. Ih, matou as crianças. Ele realmente é mau agora. Mas é muito mais do que isso. É, é muito mais do que isso. Até porque o pessoal até fala que no Clone Wars... Demonstra muito isso, né? Exatamente. No Clone Wars, na série 3D, ele realmente destrincha e desenvolve o personagem da Anakin de forma muito melhor do que os filmes fizeram. De que ele era realmente mais forte, ele era arrogante, ele fazia as coisas do jeito dele e tal, e foda-se o resto. E você via aquele tipo, devagarinho, você via que ele não era tão certinho que nem o Obi-Wan fazia as coisas. Mas ainda assim, é o tipo de coisa que não é papum, que nem acontece nos filmes, tá? Tipo, agora sou bonzinho, opa, agora sou mau, tenho olho amarelo, vou matar as crianças. E por fim, tem pra mim, que é a peça de universo expandido mais deliciosa da Star Wars de todas, que é a Star Wars Infinities. Que são histórias como se fossem de universos alternativos, né? São histórias com twists diferentes. Ah, se o Darth Vader fosse um Jedi e não um Sith. Ah, se o fulaninho tivesse morrido ao invés de ter vivido. Ah, se acontecesse isso e aquilo. Cara, os Infinites são histórias em quadrinhos, mas cara, eu recomendo demais, sério. Tem umas histórias muito boas, que ele pega a Fórmula de Star Wars e mistura, sabe? E dá um e-si. É, exatamente, se o Luke tivesse errado o tiro lá na Death Star. E aí, o que teria acontecido? Por aí vai. Então, assim, é muito legal você ver como explorar as histórias de forma diferente. Como o universo pode ser modificado só por causa de uma coisa. E seriam filmes spin-off, né? Perfeitos, cara. Perfeitos. Seriam perfeitos pra você, ao invés de lançar solo, lança um Star Wars Infinites desse universo alternativo, sabe? O universo expandido também, cara. Eles podiam pegar, beleza, a gente vai fazer a trilogia 7, 8 e 9 e vamos fazer alternado, pegar, sei lá, uma trilogia do Darth Bane, por exemplo, e fazer, sabe? Eles podiam ter feito tudo isso. Mas, eu acho que a miséria da Disney era muito grande, porque se ela fosse seguir essas histórias, que já são consolidadas e excelentes, eu acho que ela ia ter que dividir lucros com outras pessoas, e ela não ia querer, né? Coitados. Porque eles não têm dinheiro, né? Tadinhos. Então, eles preferiram jogar isso tudo no lixo. E, ah não, a gente tem um plano, vamos fazer tudo da nossa forma, porque a gente sabe o que a gente tá fazendo, quando a gente viu que não era porra nenhuma, né? E aqui, a partir de agora, eu já vou traçar a linha aqui, tá? Que a gente vai começar a discutir de formas liberadas spoilers, beleza? Na trilogia atual, tá? Não que valha muito a pena ver a trilogia atual, vou ser bem sincero com vocês, mas, se você assistir pelo menos o 7 ou o 8, já dá pra entender melhor o que a gente vai falar. Mas, se você não viu o 9, sinceramente, você não tá perdendo muita coisa. Ele corrige algumas paradas, mas ele zoneia mais a história do que qualquer outra coisa. Tem muita história, é um caos, tá? Não que sejam filmes ruins se vendas, são divertidos porque são blockbusters. Mas, a gente vai discutir a história do 7, do 8 e do 9 de uma forma um pouco mais abrangente. Não tanto no foco na história, mas sim no foco da questão da Disney, né? Na questão de por que que não deu certo, né? No final das contas. Apesar de ter dado lucro e tudo mais, a gente sabe que os filmes estão cada vez arrecadando menos dinheiro e, por sua vez, a fanbase tá cada vez mais puta com eles. E por que que isso tá acontecendo? É, vale lembrar que... É, o episódio 9... O episódio 9 foi o que menos arrecadou de todos. Não, e detalhe, o episódio 9... Teve as piores aberturas e tal. Sim, o episódio 9 eu fui no lançamento e a sala não estava nem um pouco cheia. Eu comprei... Eu fui comprar faltando, sei lá, uma semana, sei lá, quanto. Eu consegui... Porque era, tipo, uma quarta-feira de madrugada. Então, eu consegui baratinho. Aí eu falei, caraca, deve estar lotado. Eu fui primeiro a comprar os ingressos do filme. E é um cinema grande. Aí eu falei assim... O que que está acontecendo? Por que que ninguém comprou o ingresso ainda? Eu fiquei assim, cara, tem alguma coisa errada. Faltou uma semana, beleza? Detalhe, pra ver Velocirosa 7, eu comprei o ingresso, acho que é mais de um mês antes. Tá. E aí eu falei, ok, estranho. Escolho os lugares bons. No dia que eu fui ver o 9... Cara, tinha... Sei lá, pessoas, né? Mas não estava lotado. Não estava, cara. Estava, tipo, normal, sei lá. Eu fiquei assim, caralho, mano. É Star Wars, sabe? Tudo bem, eu descumpri minha própria promessa de que eu ia boicotar. Mas eu paguei, eu acho que, 10 reais pra assistir. Então eu falei, foda-se, sabe? Mas, cara, eu fiquei meio bolado. Eu falei, cara, bizarro. E você vai ver, acho que todo mundo comentando a mesma coisa. Cara, eu fui na minha sessão, a sessão estava vazia. Fui na minha sessão, a sessão estava vazia. Bizarro, cara. Você vê que, tipo... O que que Star Wars se tornou, né? Como eles conseguiram apagar a chama, né? Porque no set, mano... No set, o cinema estava entupido de gente. Lotado. Todo mundo comprou os capacetes, não sei o que. Isso é. Que a gente fez no cosplay. Eu não assisti na estreia o set, né? Eu assisti um pouco de tempo depois. E mesmo assim, estava cheio. A cidade estava muito cheia. Era muita gente super animada. Estava todo mundo super animado pra ver. Eu lembro que os trailers, de modo geral, tiveram uma recepção super positiva. Estava todo mundo animado. Os personagens pareciam todos interessantes. Tinha gente diferente, né? E pessoas lembrando do legado que era antigamente. E tal. E porra, mais Star Wars. Dessa vez não tem o George Lucas. Caralho, vai dar certo. Porra. Então, realmente, pessoas estavam muito animadas. Desenganados. É. Quando eu fui assistir também, não estava muito vazio, não. Assim, estava... Digamos, tinha 70% da sala ocupada, né? Não estava vazio, mas também não estava cheio. E isso faz... Foi umas duas ou três semanas depois da estreia. É, que é uma coisa, assim, bem incomum, né? Um filme, depois de tanto tempo, ainda está lotado. Eu sei que, sei lá, Ultimato foi assim. Poucos filmes foram assim, né? Desse jeito. Não, Ultimato foi assim. Eu me lembro, muita gente não deve lembrar, mas eu lembro que Titanic ficou, sei lá, uns seis, sete meses em cartaz. E porra, gente, lotada, é. Tudo isso? Ficou muito tempo. É, é porque Titanic era numa época que você não trocava de filmes com tanta velocidade. É. Ainda mais aqui no Brasil. Mas mesmo assim, seis meses era incomum até pra aquela época. Sim, não, seis meses é absurdo. Ficou muito tempo pro cartaz, muito tempo. É, por isso que fez um bilhão, né, também, né? Foi um dos motivos. Mas sempre tinha a sala cheia. E, cara, mas assim, o sétimo filme, né, o... Cara, eu até esqueci o nome do filme. Força Awakens, né? O... Despertar da Força. Despertar. É, o sete, né? Cara, ele deu esperança de ser algo realmente grandioso. E eu diria até que ele começou bem, apesar de que eu tenho minhas críticas quanto ao filme, né? Mas que o filme é melhor do que qualquer um da prequel, realmente é. O sete... Pra mim, a minha crítica do filme sete é muito simples. É ele ter sido safe demais. Na questão de plot, tá? Eu acho que ele apelou demais pra esse lance de... Ah, não. Vamos copiar o quarto filme. Entendeu? Isso foi a coisa que eu realmente não gostei. Ter ele feito a Star Killer também, eu fiquei assim... Caralho, mano. Já é o quê? A 29ª vez que eles usam a porra de uma Death Star. Sério, chega com essa merda, sabe? Então, assim... Não, eu não gostei nem um pouco dessa ideia. É, eu também não gostei. Também não gostei. Achei isso muito preguiçoso, né? Do J.J. Abrams ter feito isso. Mas... Porque o J.J. Abrams é um merda. É, o Luiz tem fortes críticas ao J.J. Abrams. Eu também tenho... É, minha esposa também tem fortes críticas aí. Cara, o... Eu... Sei lá. O que o Luiz falou uma vez, acho que foi num mesa, eu concordo. O J.J. Abrams. Ele começa muito bem as coisas e ele não sabe terminar. Isso é fato. Sim. É verdade. Lost é o exemplo máximo disso. Lost começou muito, muito, muito bem, cara. E terminou muito mal. Sério. E o Star Trek também. É impressionante. O filho da puta não sabe finalizar a história, cara. Contrata alguém. É, por que que acontece? O J.J. Abrams, né? Ele tem um truquezinho, né? Que eles chamam de Mystery Box. Que é o seguinte. Ele sempre tem um super grande mistério pra resolver. Uau! O que será que vai acontecer no próximo episódio? Ah! O que vai acontecer agora? E tem sempre... Só que a questão é que... E às vezes ele enrola tanto, demora tanto pra você resolver esse mistério, porque esse mistério é basicamente a única motivação que ele consegue inventar pras pessoas continuarem assistindo o que ele faz, que chega no determinado momento que desanda a porra toda. Ele não sabe como terminar. Ou às vezes ele larga no meio do caminho ou termina de qualquer jeito. Ele não termina. Ele não termina. O Lost foi assim, né? Ele largou o Lost no meio. Acho que foi na terceira temporada, na segunda. Largou. E deixou na mão dos outros pra terminar. E ficou uma bosta. O Star Wars... O Star Wars. O Star Trek, ele dirigiu o primeiro filme. O segundo, que é horrendo. Nossa, é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. O terceiro já é melhor. Não foi ele que foi diretor do segundo filme? Foi? Acho que não. Não, eu acho que não. Mas ele foi produtor. Ele foi produtor do segundo e do terceiro. O produtor assinou um papel e levou o cheque. Produtor não conta. Não, sei lá. E o terceiro é bom, assim. É legal. Na verdade, é um dos que eu mais gosto, né? Mas... É... Mas o que me deixa impressionado é que o cara conseguiu estragar Star Wars. E conseguiu estragar Star Trek também. Então, assim. Ele fez o trabalho completo. Ele pegou duas coisas que eram super amadas. Por públicos diferentes, né? E destruiu. Parabéns. É, apesar que a culpa em si... A culpa em si... Não é nesse 100% dele. Eu não quero dar muito crédito pro DJ Abrams não, beleza? Mas, apesar de que, assim... Pelo menos, pelo que parece... Pelo que parece... O Star Wars... A trilogia que ele ia fazer Star Wars... Tava bem construída. Tinha começo, meio e fim. Entendeu? Ele tinha ideias boas. É. A história... A história... A primeira... O primeiro draft dessa nova trilogia foi o seguinte... A Disney chegou, chamou o DJ Abrams pra fazer. Tá todo mundo assim... Ok, legal, DJ Abrams. E aí, ele sentou pra escrever... E eu lembro que ele chamou o Jorge Lucas pra escrever junto com ele. Eles fizeram um draft... Fizeram uma historinha lá e tal... Dos três filmes... Tudo legal, tudo bonitinho. Tava tudo pronto. Aí, eles entregaram na mão da Disney. E aí? Tá legal? Aí, a Disney olhou... Não. Apaga essa merda. E aí, falaram basicamente... Apaga tudo e faz de novo. E aí, o Jorge Lucas ficou boladão. Jogou tudo pro alto. Falou tchau. E aí, o DJ Abrams ficou sozinho pra resolver essa porra. É, e eu acho que ele deu a broxada dele também, né? Porque... Você vê já de início uma desconexão muito grande... Da primeira trilogia... Com o material... Que eles estavam divulgando, né? Exemplo... Capitã Fasma. Sempre falo da Capitã Fasma. Quem foi Capitã Fasma? Ninguém. Capitã Fasma é um lixo. Eu sempre falo isso e me irrita. Detalhe. Ah, pois é, né? Uma artista famosa que foi... Caralho. Pessimamente aproveitada. Eu fico... Sério, eu juro que a minha vontade é pegar e escrever uma fanfic dessa porra toda... Corrigindo Star Wars. Porque só pra... Nem que seja só pra mim, sabe? Pra, tipo, satisfação pessoal. Porque me dá muita raiva. Detalhe. Quando eu fui ver o sétimo filme, né? E eu comprei... Eu comprei o capacete. Cara, eu gastei muito dinheiro. Comprei o capacete. Comprei óculos 3D. Porque tinham quatro óculos, né? Capitã Fasma. BB-8. Kylo Ren. E Stormtrooper. Eram quatro óculos 3D que você podia comprar pra assistir o filme. Eu comprei do Kylo Ren. Que na época eu nem sabia direito o que que era. E o BB-8. Porque eu falei... Hum, Capitã Fasma e Stormtrooper eu achei muito comum. E acabou que eu não comprei. Imagina que comprou óculos da Capitã Fasma. Ou bonequinhos da Capitã Fasma. Ou um monte de merda da Capitã Fasma. E aí? E no final ela morreu no segundo filme. Era o personagem que era pra ser explorado, né? Cara, as ideias do sétimo filme são muito boas. Eu sempre falei isso. Eu sempre falo. A Rey. Esquece a Rey por enquanto, tá? Porque de início não era pra ela ser a Mary Sue. E não existe um termo em português pra isso. Mas a perfeição escolhida que veio com os poderes do além. Como ela... Principalmente no Last Jedi ela acabou virando, né? A gente vai falar do Last Jedi já já. Mas... Protagonista feminina. Foda. Sabe? Que poderia usar o Light City. Um fanático por Darth Vader. Que por acaso é parente dele. Foda. Ideia genial também. Essa aí eu tenho algumas ressalvas. Mas eu falo daqui a pouquinho. Um Stormtrooper desertor. Negro ainda por cima. Então você ainda dá variedade pro plot. Foda também. Pro cast, né? Foda. Achei muito legal. Essa ideia. Fizeram um Stormtrooper que dava porrada em Sabre de Luz. Também achei genial isso. Que também nunca mais foi te ver. Também achei. É... Ele... Como é que é o nome? Ah, Capitã Phasma. Não só era uma Stormtrooper diferente. Mas era uma Capitã Stormtrooper. Mulher. Pica pra caralho. Também. E o design dela era foda. Porra, a roupa dela era cara. A roupa... Eu achei o novo layout do Stormtrooper muito legal. Eles modernizaram. Mas sem modernizar. Isso é uma coisa que eu gostei do visual da nova trilogia. Eles mantiveram aquele visual anos 80 com botões e telas grandes sem modernizar muito. Mas ao mesmo tempo dá uma modernizada, né? Também achei isso muito legal. O visual do Stormtrooper é muito legal. Os novos Stormtrooper, digamos assim. E aí você vê, cara, que tipo... As coisas que eles foram produzindo foram muito legais, sabe? As ideias gerais de personagens eram muito boas. Tudo bem. Aí tinha a First Order, que realmente não faz muito sentido ela existir, sabe? Podiam ter explorado um pouco de uma forma diferente. A Starkiller Base é meio estúpida. Entendeu? O Kylo Ren ter matado o Han Solo foi meio idiota também. Ele ter revelado... Tirado o capacete dele logo de cara também não achei legal. Entendeu? O fato dele ser meio... Mimadinho, digamos assim, também. Não gostei muito disso no personagem dele. E é claro. Se você vê os livros, né? Se você já olhou os livros ou leu as histórias de coisas que foram cortadas ou de que foram deixadas de lado... Cara, é muita coisa. Tanto que eles lançaram livros baseados no sétimo que era pra explicar um monte de merda que não explicou no filme. Entre eles, os Cavaleiros de Rain. Que eu fiquei admirado que eles existiam. Eles apareceram no último filme pra no final morrer em 10 segundos e você não saber nada. Isso é só um zé. Ridículo. E você vê que... Foi só pra explicar. E aí que, gente, aquela parada lá que eu criei há muito tempo atrás... Esqueci de falar. Tá aqui, ó. Um detalhe. Existem livros... Livros dedicados a eles, beleza? Os caras tem Lord, tem o caralho pra ele chegar... Ih! Morreu. Eu digo assim... Caralho. Que merda que eles fizeram. E as ideias que foram removidas do sétimo... Assim, isso que eu tô falando são coisas que tinham, né? O Cavaleiros de Rain ainda era canon. A própria história do Capitão Fasno, do Finn. Várias coisas que não apareciam no filme foram exploradas e poderiam ser mais exploradas nos outros filmes. E, por sua vez... Ideias que foram removidas, que eu fiquei muito triste, né? Eu sempre falo disso. A ideia era que aparecesse o fantasma do Anakin. E que ele ficaria meio que fazendo shift entre Jedi e Darth Vader, sabe? Ele fazia um blend, assim. Cara, depois vocês procurem sobre o assunto na internet que tem. Cara, genial, sabe? Ele seria meio que... Influenciaria, de certa forma, o Kylo Ren, sabe? Que era uma ideia que eu achei muito legal. Tinha algumas ideias muito boas que foram deixadas de lado. Os Cavaleiros de Rain, eles iam ter essa coisa das máscaras, né? E que as máscaras falariam com eles. Então eles teriam uma coisa do tipo... Sei lá, será que eles só são loucos ou será que as máscaras têm poderes realmente? Ficou um negócio meio ambíguo. Umas ideias muito legais, sabe? Que não foram utilizadas. E... Pra no final o filme sair um pouco mais safe, né? Um pouco seguro demais. E no final, quando você acha que eles vão explorar certas coisas, eles não exploram nada. Eu tô falando tudo isso porque você vê que, cara... A Capitão Phasma virou um óculos 3D, cara. Ela era pra ser um personagem principal no filme. E no sétimo filme mesmo, ela não aparece quase nunca. Ela só aparece pra perturbar o fim e acabou. Ficou assim, caralho, essa é a Capitão Phasma. E falha miserável mesmo. Não, essa é a Capitão Phasma que hyparam pra caralho. Tipo, ela não aparece no filme e nunca não vê nada. Tipo, what the fuck? E como eu falei, Capitão Phasma e outras paradas, você vê que, tipo... Tá aí, fizeram um bafafá do caramba pra não aparecer nada. Tipo, é meio impressionante isso, sabe? Como você vê que já no sétimo filme rolaram alguns desperdícios, entendeu? E a história é chupada e escarrada do 4, né, cara? O outro é o garoto do deserto. Essa era a mulher do deserto. Que se rebela contra uma força imperial que tem uma arma pra destruir planetas. E ele cai de paraquedas no meio dessa parada. Que não tava sendo afetado diretamente, né? O plot geral é basicamente o mesmo, sabe? E todos os personagens foram desperdiçados, cara. Como eu falei, é impressionante. Todos eles tinham potenciais absurdos. Todos eles foram jogados fora. Tipo, é uma coisa impressionante. É, o Last Jedi... O problema do Force Awakens é realmente justamente isso, né? Tá com a cara de que tinha muitas ideias boas. E que nenhuma delas foi utilizada. Ou foi subutilizada, né? Na melhor das hipóteses. E você dá pra você desenhar tranquilamente os paralelos de todos os personagens que tem no 4 com os personagens que tem no 7. E você vai achar, tipo... Ah, esse aqui deveria ser esse. Esse personagem deveria ser esse. Esse aqui deveria ser o Tarkin. Esse aqui deveria ser o Darth Vader. Esse aqui deveria ser o Luke. Esse aqui é a Leia. E você vê que, tipo... Tem muitas coisas que começam e muitas coisas que não chegam em lugar nenhum. E meio que termina. E você acha que, puxa, é basicamente 4 de novo. E você fica aí pensando que passaram 30 anos e o Império meio que não fez diferença nenhuma. Eles continuam existindo. E todo o esforço das primeiras três trilogias foi pro saco. Os primeiros três filmes, né? Foi tudo pro saco. É meio merda isso. O plot no... Como é que é o nome? No Inverso Expandido foi bem mais inteligente nesse ponto, né? De fazer uma coisa um pouco mais devagar. Porque, assim... O que a Estereologia Nova fez? Ela pegou todos os heróis que a gente conhecia, destruiu eles e matou um em cada filme, basicamente. E matou das piores formas possíveis. A única morte aceitável, mais ou menos, foi a do Han Solo. Mesmo assim, eu achei meio besta a morte dele. Sério? Eu achei a dele a pior de todas. Não, cara. A pior de todas, na minha opinião, foi a do Luke. Que ele, basicamente, fez muita força e ele morreu. Ele morreu se cagando, provavelmente. É. Eu também achei a do... Ridículo. Não, a parada do Force Teleport... Não, vai tomar com aquilo. Palhaçada do caralho. Eu fiquei, inclusive, muito surpreso dele ter morrido. Eu falei, ué, ele morreu? Por quê? O que aconteceu? Eu não entendi. Ridículo. É por causa da porra do Ryan Johnson, aquele filho de uma puta. A gente vai falar dele já já. Aquele merda. Detalhe. A Lena, ela morre porque ela fez uma ligação do Skype com o Kyle Ren. Que foi... Gastou muita banda lá dela. Ela morreu. Morreu quietinha lá. E o Han Solo morreu porque... Morreu. Porque ele tava na frente do filho dele. Acabou o contrato dele. É, não. Porque, na verdade, eles mataram todo mundo porque eles estavam com medo deles morrerem. Aconteceu com a Carrie Fisher. Ela morreu. Tipo, não deu tempo. Mas logo ela, justamente a pessoa que ficou mais viva nos filmes, foi a que morreu antes de todo mundo, né? Tipo, what the fuck. Não, mas o Han Solo é porque o Harrison Ford é... Isso aí, pra que todo mundo que conhece sabe que o Harrison Ford odeia o Han Solo. E tudo que ele quer é que o Han Solo... O Harrison Ford é um puto, né, cara? Desculpa, eu gosto muito dele, mas ele é um puto do caralho. A gente sabe disso. Ele nunca gostou do Han Solo. Tanto que, o fato dele ter sido congelado em carro bonita, era justamente porque eles não sabiam se o Han Solo ia continuar... O Harrison Ford ia continuar fazendo Han Solo. Cara, o Harrison Ford é um chato do caralho, mano. Sendo bem sério. Ele é um chato do caralho. Ele é muito chato, mano. É, um chato do caralho, mas foi o Star Wars que fez a carreira dele. Ué, e daí? Ele era nada. Vai lá falar com ele. Fala. Harrison Ford, vem cá. Foi Star Wars que você é o que você é. Ele vai falar pro Paulo, eu sou o cu. Ou então ele vai falar que foi Indiana Jones, que é um personagem que ele gosta muito mais. Não. Talvez porque a piroca gigantesca dele é 90% do posto. Ah, eu sou o principal. Entendeu? Então, por isso, eu sou o mais foda. Enquanto no outro ele é só um mercenário sujo que anda com a estopa ambulante. Entendeu? E é isso aí. Ele não gosta. É, lembrando que o ator que era escolhido pra ser o Han Solo no início era o Tom Selleck. Sim. O Tom Selleck foi o personagem, o ator escolhido pra fazer Star Wars, mas ele tava comprometido com a série Magnum, né, que ele tava fazendo na época, e aí ele não conseguiu fazer. Enfim, isso aí. Olha, hot take. Ele meio que se fudou, né? É, hot take, hot take. Seria um Han Solo muito melhor, hein? Desculpa, gente. Muito mais gostoso disso passado. Han Solo, cara. Muito mais sexy, é, stupid sexy Han Solo, com certeza. Eu acho que ele não quis raspar o bigode. Cara, eu não sei, na verdade, eu tô viajando na batata ou existe gravação com ele? Existe, não existe? Não, não sei lá que não. Não, acho que não chegou, não. Não chegou a ter gravação com ele, não. Com quem? Teve gravação com outro ator, o De Volta para o Futuro. Ah, foi De Volta para o Futuro. Eles chegaram a gravar parte do filme com outro ator, que eu nem lembro o nome. É, De Volta para o Futuro. É, que foi no lugar do Michael J. Fox, não foi? Isso. Isso, é. Eu lembrava que tinha algum filme que tinha isso e era uma coisa surreal, do personagem principal. É verdade, era o De Volta para o Futuro, tá certo. Era o De Volta para o Futuro, que eles escolheram o Michael J. Fox, mas ele tava gravando... Acho que era o Dr. Hollywood, não era? Não, não, era a série que ele fazia na época. Não lembro. Bom, tava fazendo essa série e aí ele recusou e escolheram outro ator. Eles começaram a gravar, se não me engano, dois meses já de gravação. Então, eles falaram, não, não tá legal e demitiram o cara e conseguiram um acordo com o Michael J. Fox. Coitado do maluco. É. Apesar que eu já vi parte da gravação e realmente ele é meio bostinho. É, ele é meio ruim. Ainda bem, né? Ainda bem. E pelo menos De Volta para o Futuro tá bem, né? Ficou lá, né? Feliz. É, De Volta para o Futuro ficou lá. E é porque o... Melhor deixar lá. O Robert Semex? O Robert Semex, obrigado. O Robert Semex, ele não deixa as pessoas mexerem nas coisas dele. Por isso que Roger Rabbit nunca teve uma continuação, nunca teve um remake. O próprio De Volta para o Futuro, ele falou que enquanto ele estiver vivo, ele não vai deixar fazerem e tal. Eu acho que é melhor assim, de verdade. Tá certo. Acho mesmo, acho mesmo. O ator que fez De Volta para o Futuro chamava-se Eric Stoltz. Eu também acho que tá certo, cara. O negócio é sair por cima mesmo, não ficar milkando, entendeu? Ou então, assim, eu, se fosse Jorge Lucas, talvez eu não recusaria Os Quatro Pelinas. Apesar que ele não precisaria de dinheiro. Acho que ele vendeu só porque é higiene mental. Porque ele já era um cara rico. Ele podia morrer com a série. Ele não precisava, né? Podia. E foi mal. O Jorge Lucas, a gente pode falar mal dele, mas ele sempre foi um cara super humilde. Sempre foi. Você vê que, tipo, o cara nadava em dinheiro, ele continuava com aquela vidinha dele, pacata, tranquila, sabe? Sempre foi o cara com a camisa de flanela. Então, assim, ele sempre foi um cara tranquilo. Então, assim, pra mim ele vindo pra Disney, não é porque, tipo, ah, chega, sabe? Estou cansado do Star Wars. Só me deu estresse. E, sei lá, eu fui deprimido. Tipo isso, sabe? Porque ele não fez pelo dinheiro. Não fez. Até porque ele vendeu por pouco, eu diria. Então, acho que ele fez pelo dinheiro. Mas, talvez, assim, se eu fosse aos Lucas, né? Na verdade, eu não venderia porque provavelmente eu não ia prestar dinheiro. Mas se eu que fosse vender, eu ia falar, gente, tô vendendo, tá? Tudo que acontecer daqui pra frente vocês ignoram, valeu? Tchau. Tchau, trouxas. Aí pegavam um jatinho e iam embora, entendeu? Mas, enfim. Mas, voltando, né? É aquela coisa. Sétimo filme, ele começou até bem, eu diria. Apesar dos pesares, todo mundo saiu positivo do filme, né? Falei, cara, o filme foi legal. Tiveram coisas que realmente me desagradaram, né? Com o plot, todo mundo comentou. Mas falou, ah, ele tá safe pra testar as águas. Ele tá safe pra, tipo, ah, não, vamos ver como é que dá. Agora a gente vai começar a brincar, entendeu? Claro que existe a preocupação dos outros filmes serem iguais também. Que era um problema. Mas o pessoal aceitou o sétimo filme, de certa forma. Eu também. Eu não saí desgostoso o sétimo filme. Eu, como eu falei, eu senti que tiveram alguns desperdícios. Algumas oportunidades que foram jogadas fora. Mas, no geral, foi um filme positivo. Eu diria que foi uma nota 8 sólida, sabe? É o filme que eu gostei. Entendeu? Eu re-assisti. Gostei do filme. Claro, trilha sonora impecável, como sempre. Visualmente, o filme é muito bonito. Tem uns visuais muito legais no filme também. Então, assim, tem batalhas legais. E, como eu disse, tiveram conceitos legais, né? Apesar de que eu falei, eu... Por mim, o Kylo Ren ia ser um cara muito mais foda do que ele foi no final. Nada contra o Adam Driver, em si. Até porque eu gosto muito dele. Eu também gosto. Vale lembrar... Vale lembrar que isso é uma coisa que é sempre bom a gente deixar claro. de que a culpa não é dos atores. Não, não. Eu acho que todos eles, sem exceção... Todos eles, todos os atores, sem exceção, fizeram um trabalho muito bom. É, com certeza, cara. Na verdade, bem frisado isso, Luiz. Eu acho que todos os atores foram excelentes nos três filmes, cara. Todos. Exatamente, exatamente. Eu não diria ninguém que eu falasse, não. Desde os... Atuação merda, tipo, sei lá, o Anakin, sabe? Isso, isso, exatamente. Sim, mas em especial o Adam Driver e a Daisy Idler mandaram muito bem. Não, tô dizendo até o fim, cara. Cara, que eu não lembro o nome dele, o Waka Waka Man, ó. É, o John Boyega. Então, eu acho que em especial o Adam Driver e a Daisy Idler mandaram muito bem em termos de interpretação e tudo mais. O fim também, eu esqueci, qual é o nome dele? O John Boyega. O John Boyega, isso. Também mandou muito bem e tal. Que basicamente é o trio de protagonistas do filme, né? Seria entre muitas aspas. É, é, trio. É, gostei bastante da atuação deles e tal. Realmente, a culpa não é dos atores, né? É realmente a história que não avança de forma agradável pra todo mundo. É, o... As primeiras seriologias, né? Tiveram o problema que o ator que fez a Contra da Fazenda aqui não era bom. Não, ah, ah, ó. Rapidinho, isso aí, isso que eu queria comentar. Eu boto, vou botar o asterisco aqui. O Kristen Anderson, sei lá, não lembro qual o nome dele. O Hayden, Hayden Christensen. Hayden Christensen, é isso. Ele não é um ator ruim, não, cara. Ele é um bom ator. O problema é a direção que ele recebeu e o roteiro que ele recebeu. Não só ele. Nathalie Portman, cara. Nathalie Portman é uma má atriz? Não é, cara. Você já viu o Cisne Negro? É o contrário. Pois é. Agora, tu vê a atuação dela. Vê a atuação dela no Star Wars. Uma merda. A atuação dela em Thor também é muito ruim, porque ela meio que cagou pro filme, né? Pois é. Então, assim, eu não vou dizer que talvez ele tenha sido a pessoa perfeita pra Anakin. Também acho que não. O garotinho lá, o Michael J. Osmos, sei lá, não lembro agora. O garoto que fez o Anakin mesmo, a criança, né? Que depois virou o adulto gordo, frustrado e assassino. É, exatamente isso. Meio que acabou com a vida dele. Sim. Bizarro como acabou a coisa dele. Ele não era um ator muito bom, vou ser sincero. E, mas aquela coisa, não são atores ruins, mas a direção do Jorge Lucas foi ruim. Não adianta, cara. O ator, ele pode ter o input dele. Ele tem, é claro, o mojo dele lá que ele bota. Mas, cara, não tem como você fazer milagre, entendeu? Se o roteiro é ruim, se o diretor é ruim, acabou. Cara, é que nem, sei lá, tu chega e vai estar uma galera, uns amigos seus pra tirar foto. Aí você chega e tira uma foto, de qualquer jeito, sei lá, uma pessoa que não sabe tirar foto. Ah, tá bom a foto, tá bom, tá bom, valeu. E a foto tá uma merda. Porque o cara fala, não, tá bom, foda-se. É tipo isso. O Anakin chega e o Jorge Lucas, sei lá, fala pra ele assim, não, você vai agora falar no... Aí ele fala, não, peraí, mas como? Não, não, você vai e fala no... E você sabe que o Jorge Lucas é expressivo como uma porta, dicas de passagem. Aí tá bom, ele vai no... Aí ele, tá ótimo, perfeito, próximo, take, não sei o que. Aí ele, beleza, sabe? É a visão que o diretor tem. Tipo, o ator tá ali, ele só sabe o lado dele, o script dele. Não adianta, cara, você pode ter, sei lá, Gordon Freeman, você pode ter os atores mais picas que existem. Mas... Sem dizer Morgan. É, Morgan Freeman, Gordon Freeman. Morgan Freeman, Gordon Freeman também. Mas você pode ter o Morgan Freeman e... E foda-se, sabe? Você, se você tem um roteiro ruim, se você tem uma atuação ruim, não adianta, cara. Não tem como salvar, entendeu? O cara tem que ser bem guiado. O ator é assim, é pra ser guiado. E eu acho que o Jorge Lucas atrapalhou. Como eu disse, talvez eles não sejam os melhores atores pra fazer esses papéis. Mas eu diria que muito da prequel ficou na mão da direção e do roteiro. Tipo, I Hate Sand, cara. A grande frase da humanidade, do cinema, cara. Eu odeio areia. Acabou. Uau, sério. Tu vê que, tipo, o roteiro parece feito pra uma criança, sabe? Porque o Jorge Lucas escreve dessa forma. E como eu disse, leia o livro sobre a criação do Star Wars ou documentário, vocês vão ver que o Jorge Lucas escreve assim. O roteiro dele é uma merda. Ele não sabe fazer roteiro, cara. Ponto final. Ele pode ter ideias legais, mas ele não sabe escrever as ideias. Só isso. Entendeu? Não sabe. Tanto que alguém tem que pegar e falar, não, deixa eu reescrever o roteiro. Aí, beleza. Vai pegar as ideias e vai melhorar. Vai pulir. Aí, show. Aí, fica legal. Aí, você apresenta os produtores. Aí, não é a Hate Sand. Ah, não. Porque você sabe como isso lembra da minha infância. Acabou. Tipo isso, sabe? Ele já melhorou 800% já o diálogo. Do que falar, eu odeio areia. Oh, sabe? Oh, você é tão linda. E aí, o Anakin fica, sei lá, cafungando. Cara, pra mim, a pior parte das prequels, e eu não quero ficar falando das prequels aqui, mas eu só vou citar isso, é que parece que foi feito por um robô, sabe? É a prova de que o George Lucas não é um ser humano, ou ele não sabe interações humanas direito. É um reptiliano. Se você for ver a história dele, realmente, ele não sabe interações humanas direito, sabe? Porque o tipo de romance que tem ali é tipo, what? Sabe? É um romance muito estranho. Parece que é de alguém que nunca teve um namoro de verdade, nunca se apaixonou de verdade. Apesar de ter sido casado, pelo visto, o relacionamento dele era muito estranho. Então, assim, é uma coisa meio creepy, sabe? Isso não é estranho. Não é uma coisa orgânica e natural, sabe? É, sei lá. Enfim, a gente deixa pra falar disso das prequels nas prequels. E, como eu disse, se vocês quiserem, a gente faz vários episódios de Star Wars aí, porque é uma coisa que, com certeza, tem muito o que falar. E todos nós temos, né? De qualquer maneira, o sétimo filme deu 2 bilhões de dólares, beleza? Isso foi em 2017, se eu não me engano, né? Foi quando saiu o filme, 2016. Isso. Que, assim, aquela coisa da China estar levando o filme nas costas não era tão proeminente. Estava começando ainda, entendeu? Até essa influência da China Marvel. Tipo, ainda estava começando essa explosão. Então, ainda assim, foi um resultado muito bom, entendeu? 2 bilhões foi um bom dinheiro. Bom dinheiro mesmo. Enquanto isso, ia levar mais dois anos, se não me engano, pra sair o Last Jedi, né? Que seria o oitavo filme. E nisso, eles falaram, não, a gente vai lançar, que eu diria que foi o primeiro grande erro da Disney, apesar de que tinha como fazer isso direito. Mas a Disney, obviamente, não fez. A Disney falou, Star Wars agora vai ser uma franquia anual. E eu achei isso um erro, né? É um erro. Tudo bem, eles falaram, ok, a gente vai intercalar. Vai ser um filme da trilogia oficial e vai ser um spin-off. Trilogia oficial, um spin-off. Ok. Detalhe, depois que a Disney se empolgou, ela falou até que poderia ter dois filmes de Star Wars por ano. Que eu também achei um exagero. É, eu lembro disso. É, mas eu lembro que quando o Rogan fez sucesso, e eles estavam hypados pro Last Jedi, ele falou assim, não, a gente tá pensando em passar a fazer dois por ano. Eu acho que o Solo ia ter um outro filme, meu irmão, do Solo. Ou tava planejado de início. Não lembro exatamente. Não era do Obi-Wan? Cara, eu não sei. Talvez. Talvez. Eu sei que a questão é que o Solo também foi meio conturbado a criação do filme. Por isso também que não deu tão certo. Mas... Mas... Antes de a gente falar do Last Jedi, né? Rogue One. O que vocês acharam de Rogue One? Delícia. Rogue One é maneiro, cara. É maneiro. Não, Rogue One é maneiro não, cara. É um dos melhores filmes. Assim, dos filmes modernos, pra mim, é de longe o melhor. Eu também achei o melhor. Assim, infelizmente, ele é um filme que acontece num vácuo, né? E ele meio que não influencia absolutamente nada. Ah, é porque ele é no espaço, né? Não é. Porque Star Wars faz barulho, então não é vácuo. É, né? E as naves, quando acaba o combustível, elas param. Elas param de andar. Então também é, realmente. É porque, desculpa, gente. O Ryan Jones não sabe como é que funcionam as coisas. Agora, Star Wars tem combustível. Lightspeed bate nas coisas. E as naves param de andar quando acaba o combustível dela. É. E as coisas caem também no espaço. Caem pra baixo, sei lá. É, cara. Porque, assim, o Rogue One eu gostei pra caralho do filme, tá? Eu sei que a história é levemente clichê. Você meio que sabe o que vai acontecer. Não só porque é uma semi-prequel, digamos assim. Mas, tudo bem. Eu fiquei muito triste que eles mataram Dark Forces, né? Porque Dark Forces era canon. E Dark Forces é que mostrava como os rebeldes, né? Pegaram os planos da... Conseguiram os planos, exatamente. Agora o Rogue One pegou... Opa, não. Foi esse pessoal aqui que fez isso. É Scrap. Riscou. E mataram Dark Forces, infelizmente. Mas... Eu achei legal que... É interessante... Eu acho interessante... Quando se dá o trabalho de fazer uma história... Para tapar um buraco, né? E a história do Rogue One é genial nesse ponto. Aparece a questão dos planos e tudo mais. Mas explica porque que existe o ponto fraco na Death Star. Eu achei isso brilhante. Brilhante, sabe? Tudo bem que já existiu uma desculpa... Acho que num universo expandido pra isso, mas... Agora é uma desculpa, digamos, canônica, né? E feita em forma de filme. Pra Death Star ter um ponto fraco. Pronto. Cara, você pegou um dos plot holes do outro filme e... Pronto, você cobriu ele. Tá pronto. Tapou. E tapou bem, até. E tapou graciosamente. Porque é um filme muito legal. Você brinca com aquela questão de sensibilidade da força. Porque aquele maluquinho lá, o meio monge lá... Não é um Jedi, né? Mas ele tem sensibilidade à força. Então, hum... Então quer dizer que a força é permeável. E talvez a gente esteja errado em relação à força. A questão do midi-clórias. Pau no cu dos midi-clórias. E aí você tem todos aqueles personagens. Tem o robô lá, também, que é divertidinho e tal. E o filme é muito bonito. Tem o visual muito legal. A batalha final do filme é muito boa. Tem a cena do Darth Vader, que é meio... Enfim, fanservice, mas é boa também. Então assim... Eu achei o Rogue One um jogo muito bem montado. Muito legal. Não arrependi nem um pouco de ter visto. Gostei bastante. E eu acho que não tem ninguém que eu fale que o Rogue One é uma merda. Eu acho que ninguém fala isso, cara. Eu acho que o Rogue One é meio que uma anonimidade, né? Realmente é um filme que é muito bem construído. Realmente eles pegaram um buraco na história. Não dá pra negar isso. E taparam esse buraco. Mas fizeram de uma forma muito bem feita. Uma forma muito bem... É... Codinha e tal. E capricharam no filme. É um filme que você vê que é feito com muito amor, né? Diretor, né, cara? É o que você fala. Diretor é a influência. Eu não lembro o nome dele agora, mas o cara recentemente falou que queria fazer um filme de Star Fox. Por favor, faça. Eu quero muito Star Fox. Não, era o roteirista que falou que quer fazer. Roteirista? Mas tudo bem. Roteirista também merece crédito da mesma forma. Diretor e roteirista. Merece. Merece. Sim, sim. Eu diria que diretor e roteirista são os mais importantes, né? Na verdade. O diretor de Rogue One é o Gareth Edwards. É, não sei quem é. Não conheço. Mas o roteirista também, porque a história é boa. Então, assim, é... A diferença, né, de você ver quando a pessoa se importa com o material que ela tá trabalhando do que alguém que não se importa, que é o caso do nosso próximo filme, o próximo diretor que é o Rian Johnson. DJ, aí, assim, a culpa é de quem? A culpa é de quem? Vamos lá, antes de mais nada. A culpa é de todo mundo. É, a culpa... A culpa, na verdade, principal é da Disney. Beleza? Primeira culpa é da Disney. A segunda é da... Catherine... Kathleen Kennedy. Que a Kathleen Kennedy... Eu não vou entrar aqui em papo... É, eu não vou entrar aqui em papo de feminismo. Não vou entrar nessa discussão. Isso aí, cara, assunto pra outro dia, outro lugar. Tá? Não vou entrar nesse papo. Até porque... Enfim, senão vai ser uma discussão alucinada aqui. O que eu vou analisar friamente aqui é o comando dela. Porque a Disney chegou e falou... Beleza, você vai ser a produtora geral. Você vai ser a pessoa que vai cuidar de Star Wars. A Kathleen vai ser a pessoa que vai cuidar de Star Wars. O que uma pessoa sensata faria? Não. Vamos fazer um planejamento geral. Se um diretor cair, a gente não tiver outra, a gente dá um jeito. Mas, olha, tem que seguir esse caminho, tem esse arquetipo aqui, babá, babá. Tem que estar tudo planejado. Entendeu? Mas ela... O que aconteceu em Last Jedi foi justamente o contrário. É, não. É, é. O que ela fez? Ela mostrou que ela não tem controle de nada, cara. Na verdade, ela tem uns bulletzinhos. Olha, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Sabe? Como eu falei, eu não vou ficar entrando em feminismo. Mas a galera já deve saber os pontos. De tipo, ah, não, tem que ter isso aqui. Tem que, sei lá, tem que ter macho escroto. Tem que fazer não sei o que. Tem que fazer não sei o que lá. Aqui, 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 assado. Entendeu? Que, enfim. O que eu falei, eu não vou entrar nessas discussões. Mas tem que ter os bullet points dela, que são mínimos. Tá? E de resto, foda-se. De resto, foda-se mesmo. Entendeu? Pois é. Realmente, ela perdeu totalmente o controle do que deveria ser Star Wars nos episódios 7, 8 e 9. Vou fazer um contraponto em relação a isso. Que é justamente o trabalho do Kevin Feige com a Marvel. O que acontece com a Marvel? Ele tem um plano, ok. A gente tem que fazer... A história é essa. A grande história é essa, né? A gente vai fazer esse dividido em pequenos filmes. Os filmes têm que ter esse ponto, esse ponto e esse ponto. De resto, vocês trabalham como quiserem. Mas eu vou supervisionar. Legal. E é por isso que eles têm filmes tão diferentes. como Homem de Ferro, como o Thor, o Agnarok, como o próprio Pantera Negra, como o Doutor Estranho. São filmes muito diferentes, mas eles trabalham dentro de um plot muito maior. Ok. É, não vou dizer que isso foi 100% correto, né? Não foi 100% correto porque tem pontos de vista diferentes e certas coisas acabam ficando mal amarradas. Exatamente. Teve muita gente que brigou, teve diretor que saiu, filme que quase deu errado. Mas é aí que eu queria chegar. É aí que eu queria chegar. O que aconteceu com Homem-Formiga, que era um filme que era pra ter saído muito antes, né? Mas o diretor que agora não estou lembrando o nome, não queria seguir o plano da Marvel. Teve divergências criativas. E, ah, foi o Edgar Wright. Ele escreveu o roteiro, mas ele teve diferenças criativas e aí ele saiu. Depois o Kevin Feige falou, não, é porque a gente queria botar o filme dentro do plot de Vingadores. E ele não queria, se recusou. Beleza. E o que o Kevin Feige fez? Feitou e falou, não, não quer fazer. Foda-se você. Vai ser do jeito que eu quiser. E ponto. E esse deveria ter sido o trabalho que a Kathleen Kennedy deveria ter feito desde o início com Star Wars. Desenvolvido um plot geral, né? Desenvolvido pontos, principalmente pontos de ligação entre os filmes. Desenvolvido ideias que eram pra ser exploradas ao longo dos três filmes. E aí você bota um diretor que vai, primeiro, criar uma ligação interessante. E, segundo, seguir o plano desde o início do que foi planejado no grande plano. E falhou. Isso tudo falhou. Primeiro veio o DJ Abrams. Depois veio o Ryan Johnson. Depois o DJ Abrams voltou. E a coisa não deu liga. Não funcionou. Não, uma coisa é... Eu tenho minhas críticas com o filme da Marvel. Eu diria que eles são muito formulaics e tudo mais. Apesar de não serem filmes ruins. São filmes que... Como é que eu nome... Eles arriscam um pouco, né? Eles são muito safe também. Enfim. Marvel a gente deixa pra outro dia discutir. Mas... Uma coisa que a gente não pode falar é que eles não são coesos. No arco geral. Eu assisti Ultimato e eu gostei muito do que eu vi. Sabe? Porque eles conseguiram fazer um amarradinho bom na história. Claro, assim, falem sem erros. É óbvio que existe. Mas o que eu quero dizer é que no geral, pra 250 filmes e um monte de merda. Deu tudo certo no final. Por mais que tenha 80 diretores, 47 mil atores, 60 mil pessoas. Deu certo. Mas por quê? Porque a pessoa que tá tomando conta. Que tá segurando as redes do cavalo lá. Não deixou ele sair do curso. Falou, olha, é isso aqui. Você pode... Olha, você quer mudar a cor disso aqui? Pode. Mas, olha, não pode fazer muito longe disso. Por aí vai. O pessoal tem que tudo andar na linha. Você pode ter sua liberdade criativa de certa forma, mas não muito fora daqui, pra não gerar inconsistência. Ponto. É isso que a Kathleen tinha que ter feito. Entendeu? Ela podia até ter os inputs dela. Ah não, as exigências dela. Tem que ter isso, tem que ter aquilo. Beleza. Mas tem que ter uma coesão. Afinal, é uma fucking trilogia de possivelmente a maior, se não, uma das maiores franquias do entretenimento. É a maior franquia da história do entretenimento. Maior até do que a Marvel, atualmente? Não. É, bom. Eu não posso dar certeza. É, por isso que eu não sei. Até então era a maior. É. Então, assim, cara. Olha o tamanho. Isso aqui não é a porra de um seriado que vai ser cancelado daqui a três temporadas, não, cara. É porque Star Wars, sabe? É dinheiro. Essa porra aqui, tipo, o sucesso disso é necessário, é essencial pra manter os fãs vivos, né? Até porque o fã de Star Wars é um povo muito fiel, né? Diria até que é pior do que o da Marvel, se não me engano. E a Marvel, foram os fãs da Marvel que mantiveram a Marvel onde tá agora. Que dão dinheiro pra Marvel, que lotam filme, entendeu? É fã da Marvel. Claro, tem o público casual, mas o fã, a galera mesmo, o card com a fã, é que tá lá. E, cara, foi mal. Por mais que muito nerd ter todo o torso, o nariz, a gente tá vendo Avengers, né? E personagens da Marvel caindo no público geral pela primeira vez em décadas, sabe? De você ver, sei lá, tu vai na Renner, tem camisa do, sei lá, do Capitão América, da Mulher Maravilha, sabe? Tu vai na rua, tem um maluco vendendo bala lá, tá tipo com a camisa do Batman. Do Batman, não, perdão. Do Homem de Ferro, por exemplo. É porque querendo ou não, o Batman também... Apesar de ser uma mulher maravilha. Eu falei, mas é uma mulher maravilha, é verdade. Eu quero dizer que isso popularizou os super-heróis. Desculpa, gente. Sei que as pessoas agora estão arrancando os cabelos aí, desculpa. Desculpa! Eu sei o que a Marvel quer descer, tá bom? Eu sei. Eu juro. Eu juro. Enfim, o que eu quero dizer é que parte da popularização de super-heróis veio por causa do sucesso dos filmes, dos fãs, e é claro, dessa unificação dos filmes também. O fato deles serem filmes bons e tudo mais, e consistente. Então as pessoas foram vendo. E querendo ou não, os filmes da Marvel, de um modo geral, você pode assistir também eles individualmente. De um modo geral, não são todos, mas vários deles você pode. Então assim, isso também acaba trazendo a gente. Mas enfim, voltando para o Star Wars, o problema... Que aí, assim, eu botava muita culpa só na Kathleen, apesar de que ela tem culpa, e só no Ryan Johnson, apesar de que ele também tem culpa. Mas, na verdade verdadeira, eu diria que talvez o maior culpado seja o J.J. Abrams. Porque ele fez de novo. Ele e J.J. Abrams ou de novo. Ele falou, ah, dá não. Valeu. Não quero mais. Ele, tipo, ele deixou a peteca cair. Pelo que eu vi, foi ele que deixou a peteca cair. Ele que foi o cara que, tipo, poderia ter feito o Last Die, mas houveram conflitos de horário, entre aspas. E ele falou, ah, cara, se arranjar mais alguém, bota no meu lugar, tá de boa. E aí fizeram isso e botaram o Ryan Johnson no lugar dele. Então assim, a culpa, de certa forma, é dele. Só que, ao mesmo tempo, eu entendo. Ele pensou assim, cara, vamos botar um cara, vai seguir o plano, porque os drafts já estão escritos. Então tá tudo de boa. Sei lá, porque tá com preguiça. Eu não sei o que passa na cabeça doente dele. Mas o Ryan Johnson chegou e falou assim, cara, eu odeio Star Wars. E eu odeio todo mundo envolvido com Star Wars. Então, morram todos. E aí, quando ele mostrou, basicamente, ele mostrou lá o roteiro de que tudo o que tinha sido construído ia ser destruído. E todos os personagens iam perder consistência, etc, etc. A Catrinha olhou e falou, foda-se. Ah, peraí. O que importa é que existem líderes femininas fortes no filme e que os homens têm o lugar deles. Beleza. Então é só isso que importa. Foda-se o resto também. E eles, os dois juntos, cagaram em cima de tudo. Esse é o problema do Last Jedi. Engraçado. Uma coisa que eu fiquei curioso e eu não consigo entender muito bem até hoje. É por que a Disney escolheu o Ryan Johnson para dirigir Os Últimos Jedi. Porque é o seguinte. Quem é o Ryan Johnson? Se você pegar a filmografia dele, a única, sei lá, eu tô olhando aqui, ele dirigiu Loopers, Assassino do Futuro, que é o filme que é bem mais ou menos, né? Dirigiu alguns episódios de Breaking Bad, inclusive o episódio da Mosca foi ele que dirigiu. Filho da puta! Filho da puta! Eu sabia, eu sabia... Não, é sério, já sabia. Mas eu sabia que esse filho da puta fez o pior episódio de Breaking Bad, o episódio da Mosca, miserável. E, cara, a Disney, ela poderia ter praticamente quem ela quisesse para dirigir o filme. Por que o Ryan Johnson? Minha teoria, tava comendo a Kathleen. Minha teoria, a única explicação, ele comeu a mulher. Não tem outra explicação. Ou então ele sabe algum segredo e foi chantagem. Ou então ele pode ter sido também aquele diretor que é fácil de manipular. Aquele diretor que você chega e fala, não, mas sim. Não foi, não foi. Isso eu posso te garantir que não foi, porque o Ryan Johnson é um filho da puta do caralho. Na verdade, sendo bem sério, eu acho que foi tudo uma grande piada. Talvez a Kathleen não quisesse ficar com Star Wars, e ele também não. Mas eles ficaram pelo dinheiro e falaram, quer saber? Vamos trollar todo mundo, porque esses golpes de tudo tem que aprender a viver. O que eu não vou negar. Mas ao mesmo tempo fizeram essa a pior forma possível, tá? Então eles pegaram e zoaram. Porque, pelo que o Ryan Johnson fala nas entrevistas e tudo, é nítido que ele não se importa. Ele está cagando, tá? E dando mérito onde mérito precisa ser dado na questão de Star Wars, o filme é lindo. Lindo. Isso é fato. Lindo. Os cenários são lindos, as cores. É um filme bonito de se ver, querendo ou não. Tem umas cenas, aquela cena da batalha com o Snoke lá, é lindo. Apesar da batalha em si ser uma merda, a batalha em si. Se você olhar devagar, você vai ver que a batalha é um lixo. O pessoal tem medo de quebrar os seios, sabe? A investida das naves no campo de sal. Sim, aquela cena é linda, mano. A própria cena da Holdo lá, explodindo a parada e passando, né? Com o sacrifício, entre aspas, que ela fez. É linda aquela cena também. Então, assim, é um filme bonito, querendo ou não. Mas, em termos de plot, é uma merda. Porque ele basicamente, sim, pega e caga em cima de tudo o que foi feito. Os personagens mudam completamente do 7 pro 8, né? O Paul Dameron vira um babaca, do nada. Ele é um cara meio coque. Ele é um cara meio, tipo... Que tem uma voz ativa. Arrogante. Arrogante, pronto. Seria a palavra, sabe? Arrogante. Mas não um completo imbecil do jeito que ele foi no oitavo filme, né? E a própria questão, sei lá, da própria Holdo, né? Que é um personagem que o pessoal critica muito. Que ela também, como uma generala da resistência, ela toma decisões péssimas também. Ela esconde o jogo. Ela faz um monte de coisas erradas também. O Luke, na verdade, é o pior de todos, né? Porque no final do sétimo filme você tem o Luke, a Rey chega e dá o sabre de luz na mão dele. E aí você fica... Uh, o que vai acontecer? E aí começa o filme e ele... Ah! Joga fora. E foda-se. É tipo... Essa cena do Luke jogando o sabre de luz dele no lixo, tipo, na água, é perfeito o exemplo do que o Ryan Johnson fez com a série. Ele falou assim... Cara, pega isso aqui e joga fora. Não interessa. E o Luke Skywalker virou uma piada. Tudo aquilo que ele construiu ao longo de todos os filmes virou uma piada. O Luke Skywalker virou um velho babaca e idiota, basicamente. E ninguém gostou disso. Nem o Mark Hammer gostou disso. Depois ele mudou... A gente esperava uma participação completamente diferente dele nos filmes, né? Mais ativo, mais participativo. Ele passou anos lutando contra o Império. Por que ele ia desistir de lutar contra a Primeira Ordem? Não faz sentido. Tudo bem, ele ficou... Virou um eremita lá, ficou lá estudando a força e tal, caralho. Mas não faz sentido ele, sabe, desistir de tudo e deixar o universo à própria sorte, né? A Galáxia, à própria sorte, não convenceu. Não convenceu nem pouco. É péssimo. Assim, o arco dele é péssimo. Estragaram, entendeu? E transformando no Vale em Gagá. Então, assim, é o que eu falo. A impressão que dá é que o Rian Johnson está ativamente sacaneando todo mundo. Ele... Não, olha só o personagem que vocês amam. Eu fiz ele beber leite da teta de um bicho escroto. Ha-ha. Apesar de eu ter achado essa cena muito engraçada, mas o Luke... O personagem... Estragaram o personagem, né? E o próprio Mark Hamill foi bem vocal nisso durante bastante tempo. Falando que não gostou, que não concordou, que odiou. Falando, cara, você estragou o personagem. Mas, enfim, ele era obrigado a seguir, né? Ele teve que fazer contrato. E depois ele meio que mudou o papo. Ficou falando... Ah, não é. Talvez não tenha sido tão ruim. Porque eu acho que a Disney chegou e apertou. Ele falou, olha, se eu continuar falando mal, você está fudido. Mas está cheio de filmagem, e cheio de coisa dele falando mal pra caralho do filme do Rian Johnson. Entendeu? De que estragou o personagem, de que ele não concordou com o caminho que foi seguido, etc, etc. É. Eu lembro de vários outros atores terem comentado, né? De que foi meio que uma brisa de... Foi uma brisa de ar fresco quando o J.J. Abrams voltou a pegar o filme, porque isso é mais pelo lado da Daisy Ridley e do John Boyega, né? Eles falaram que eles ficaram completamente perdidos durante a gravação de Last Jedi, porque... estava uma zona. A produção de Last Jedi, de uma forma geral, ela foi zoneada. O Rian Johnson, durante a produção do filme, ele teve... A rédea dele estava completamente solta. Não tinha ninguém pra segurar ele e impedir ele de perder o controle, de perder a noção. Coisa que era meio que o trabalho da Kathleen Kennedy. Ela que deveria ter segurado o Rian Johnson e falava, não pode fazer essa porra. Ah, você é o diretor, mas eu que não ando essa merda. Não gostou, vai embora. Era o trabalho dela chegar e falar, não, isso aqui pode, isso aqui não pode, você pode ir por esse caminho e fazer isso, fazer aquilo, mas tem que manter isso, manter isso e manter aquilo. Isso. É assim, eu tenho que dar crédito, pelo menos, por ele ter tentado fazer alguma coisa diferente e não ter sido um covarde, babaquinha, que nem o J.J. Abrams, que tem medo da fanbase dele e se sabe jogar safe. E tem algumas ideias interessantes no Last Jedi. Tem algumas ideias. ele tenta pegar o fato de que para você ter esperança, tudo que você precisa é um símbolo para dar coragem para as pessoas e fazê-las se levantarem. Ele mostrou, tentou mostrar no fundo, não foi muito bem explicado, de que a força era para todo mundo, de que não existe essa grande importância de família, escolhidos, mid-clorians, esse caralho. de que a força está lá. Ela existe, ela envolve todos nós e todos podem ter contato com a força. Isso é uma coisa que foi bem clara no Last Jedi, que os outros filmes cagaram para eles. Isso faz muito mais sentido do que mid-clorians. É, o que faz muito mais sentido do que mid-clorians, né? O fato deles terem falado que a Rey não era porra nenhuma, que os pais dela eram bêbados que abandonaram ela no deserto porque estavam precisando de dinheiro, para mim foi ótimo. Sim. Era muito mais interessante do que a explicação que foi dada depois. Ah, porra, nossa. É, nem vamos te dar. Eles passam meia hora no próximo filme até explicar, mas foda-se. É por isso que muita gente gosta do Last Jedi. Eu não vou negar que o filme tem algumas coisas positivas, mas são poucas. Exatamente. Eu não achei o Last Jedi tão ruim quanto as outras pessoas falaram justamente por causa desses fatos. Entendeu? Ele é um filme que tem a coragem de tentar fazer uma coisa diferente. Claro, ele tem falhas? Tem. muitas. O fato do Luke Skywalker que foi uma pessoa que passou os últimos três filmes se convencendo e tentando convencer todo mundo à volta dele de que Darth fucking Vader tinha alguma coisa boa, resolveu jogar tudo pro alto porque ele tentou matar o sobrinho porque o momento mais escuro da vida do Luke Skywalker vai se foder. Aquilo ali eu achei ridículo. Matar criança, né? Aquele flashback eu achei patético. Eu gritava no cinema de raiva. É. O fato do Kylo Ren ser o Kylo Ren foi só porque o Luke foi burro e esqueceu o que ele tinha feito há 20 anos atrás e o próprio Ben olhou assim tipo ele não gosta de mim eu vou matar todo mundo e vou embora. Porra, cara. Podia ter feito uma coisa muito melhor fazer com que o próprio lado negro da força ficasse seduzindo ele ou alguma outra pessoa ou na verdade que ele fosse simplesmente mentalmente instável mesmo e ficasse imaginando coisas e fazer com que esse shift do Darth Vader fosse na verdade só coisa da cabeça dele e só depois no terceiro filme que ele realmente entrasse em contato com o fantasma do Anakin Skywalker pra realmente saber putz eu tô fazendo merda eu particularmente nem entendi direito porque ele ficava adorando tanto a porra do capacete do Darth Vader se ele foi criado do caralho do Luke. O Luke chegou e falou olha só meu pai fez um monte de merda mas no final das contas ele era um Jedi ele era uma pessoa boa ele salvou a porra da galáxia ele foi tocado eu acho que de início não era pro Luke ter cuidado do Caloran isso aí foi coisa que ia enfiar no cu da história entendeu? eu acho que não é muita coisa que é tipo tentam estabelecer mas que perde no meio do caminho e originalmente no universo expandido bem Skywalker era o filho do Luke com a Marajade foda-se isso também não inventar esse caralho inverter a porra toda e enfiar no cu é, pois é seria muito mais interessante e o público também não ajudou nem um pouco o fato deles terem expulsado lá do Twitter a atriz que fez a Rose mais uma vez o personagem tem absolutamente nada de errado ele pode ter sido mal escrito contra os outros pode mas o que eles fizeram foi escroto não precisava é, também acho isso eu tenho que concordar a Rose é um personagem merda? é as cenas da Rose com o fim são um lixo? são a Rose não precisava existir? não precisava mas a culpa não é da atriz mas é porque mas é porque o Last Jedi tem um outro problema bastante sério de que ele pega todos os personagens esquece tudo eles não tem importância nenhuma a única pessoa que importa é a Rey acabou a Rey é a que vai ficar com os poderes Jedi fodas ela que vai herdar o sábio de luz ela que vai pilotar a Millennium Falcon ela que vai resolver tudo e os outros só ficam lá sentados os próprios polegares não fazendo nada que era uma coisa que ficou meio ambígua entre ela e o e o fim do início da série do episódio 7 eu acho que ele se dividia que era uma coisa uma dualidade e eu achei muito interessante isso foi completamente esquecido dali pra frente ela tomou o protagonismo e é isso aí acabou o fim a gente não sabe aquela coisa não sabe das origens dele apesar de que no nono deram uma origem estúpida pra ele um pouco melhor a gente sabe 100% das origens dele mas ele mostrou que ele tem sensibilidade a força o que podia ser interessante podia ser Stormtrooper que virasse Jedi a Rey realmente não precisava ter virado tudo o Stormtrooper criança soldado que depois virava Jedi e se revelava como líder da resistência contra o império corrupto porra cara isso é lindo ia ser lindo e realmente dividir mais as coisas agora não no filme do Last Jedi o fim é jogado no lixo ele fica porra o filme já tem sei lá duas horas e meia já não tem tempo pra falar de tudo e o cara ainda me perde uns 15 minutos de filme com aquela palhaçada de salvar os animais ridícula aquela cena inútil desnecessário a Rose em si é completamente desnecessária ela não precisava existir também veio com aquela coisa que olha o fim o fim ficava afim o fim ficava afim da Rey e o fim ficava afim do Paul que também acho que seria maravilhoso eu ainda acho que o Paul e ele tinham uma química muito grande podiam ser o primeiro casal gay ever assim dessas franquias essa do caralho também mas a gente sabe que a China não deixou eu na verdade não gostei muito dessa ligação entre eles nunca tinha reparado cara o sétimo filme é muito nítido eles compartilharam jaquetas é muito bromance no sétimo filme apesar que eu falei eu acho que a Disney nunca ia deixar isso acontecer mas pelo menos assim o fim mesmo quase não aparece tanto assim ele não tem ele não tem importância tão grande no Last Jedi quanto no outro filme e ele foi jogado pra escanteio devagar né podem falar o que quiser podem falar o que quiser mas eu acho vacilo pra caralho beleza você pegar um filme que tinha dois protagonistas de etnias diferentes e aí depois descartar o protagonista da minoria beleza e deixar o calcasiano tomar a frente mas eu concordo na verdade apesar da Rey e do Finn serem mais protagonistas o Paul também de certa forma era um protagonista mais ou menos e ele seria como se fosse o Han Solo seria o terceiro braço né é ele era pra ser tipo Han Solo exatamente a ideia era exatamente então assim isso porque você ainda tinha os personagens antigos tinha Leia tinha o Luke dá pra fazer muita coisa né a Phasma morre no Last Jedi nem lembro direito porque ela acha que ela cai em um buraco acabou eu acho que é tipo isso detalhe o sábio de luz também veio do cu né porque não sei se vocês lembram que o sábio do Luke caiu quando o braço dele foi arrancado fora não aquele era pra ser o sábio da Anakin acredite se quiser qual o sábio o sábio da Anakin não 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 o sábio da Rey não era verde o sábio que ela dá era o verde não não era azul eu não lembro o sábio azul não cara agora eu tô confundindo ela nunca teve o sábio verde cara não era verde o sábio não o sábio verde era exclusivamente do Luke e sim ele perdeu em algum momento e o sábio que ela entregou pro Luke que não era do Luke que depois ela meio que rouba e depois não sei o que era o do Anakin era azul era azul agora se você me perguntar como caralhos ela conseguiu o sábio de luz do Anakin Skywalker que teoricamente foi queimando a lava em Mustafar e que foi perdido depois foi perdido ah é o primeiro é o primeiro sábio dele não sabe é verdade o sábio civil e teoricamente o Obi-Wan o Obi-Wan pegou entregou pro Luke na primeira trilogia mas que o Luke perdeu logo depois porque perdeu a mão então teoricamente ele foi parar no vácuo espacial de Cloud City agora como que ele foi parar lá ah tá 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 não então é isso mesmo é isso mesmo só que eu só tava lembrando as cores erradas mas sim é esse mesmo não não tá certo o sábio que o Luke construiu ele mesmo próprio não me pergunte como mas ele construiu é verde mas o sábio azul que era do Anakin que é o que ele usava no primeiro filme e ele perdeu em Cloud City isso não não tá certo tá certo é isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo eu confundi as cores mas é isso mesmo exatamente isso é exatamente caiu em Cloud City e aí e o Luke tinha que falar onde tu conseguiu essa porra minha filha não ele só jogou exatamente ah esse aqui deve ser um brinquedo Kinder Ovo jogou fora por isso que ele jogou fora ah entendi é Leia Superman não 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 a Leia tem poder de Jedi foda faz todo sentido só que primeiro não mostra isso em nenhum momento podiam ter aproveitado o sétimo filme e falar ih vou comer uma rosquinha aí vai ela vai voar rosquinha na boca dela podiam ter feito um monte de coisa não não fizeram nada decidiram lembrar que ela tem poder Jedi quando explode a porra toda e ela vai tem que botar a mãozinha pra frente pra voar no espaço e voltar pra nave vá tomar maluco as pessoas riram no cinema e eu ri falei não o filme pra mim já tava morrendo ali ele morreu oficialmente foi ridículo aquela cena ridículo mataram o Akibar também que eu fiquei muito puto mataram o Akibar isso é vacilo vacilo do caralho cagaram com essa porra de Lightspeed também que o nono filme também caga mas o oito destruíram essa porra porque se não era só pegar uma navezinha fazer o Lightspeed explodir a merda Death Star acabou tava tava tudo resolvido né é porque se fosse assim eu já teria avistado todos mortos há muito tempo né porque o Han Solo ia atravessar o campo de asteroides e foda-se porra mas enfim as batalhas de Lightspeed são fracas porque o pessoal cara na trilha original as pessoas tinham medo de quebrar a porra das lâmpadas quando batessem depois que eu fiz ela na prequel uma das poucas coisas que eu realmente gostei nas prequels são as batalhas essa parada do sabre de luz ser como se fosse uma dança né eu achei foda achei muito legal entendeu isso é uma coisa muito interessante porra aproveitou a tecnologia né que agora você usa essa croma aqui sei lá que merda pra fazer o sabre e muito mais foda do que antes o cara tinha que porra tu viu a batalha do Obi-Wan com o Darth Vader tipo unido nite salami mingo é tipo por favor não quebra custa milhões e a gente não tem dinheiro tipo é uma batalha ridícula sabe mas porque foda-se na época eu não tinha isso agora as batalhas só pra você o coreógrafo do do episódio 1 era o Ray Park tá que é um sim quem sabe que é o Ray Park sim é um foda é o Rugal no King of Fighters é o Rugal também mas ele fez as coreografias porque ele a carreira dele começou como como dublê dublê e aí ele evoluiu pra um ator ruim mas que faz boas coreografias e foi ele que fez as coreografias do do episódio 1 e dali pra frente então merecido o trabalho o trabalho dele nesse sentido é não vou dizer que tem partes meio desnecessárias tipo a batalha e Mustafar do episódio 3 que tem literalmente uma parte que eles ficam só sacudindo o sabre um na frente do outro sem fazer nada mas as batalhas do episódio 1 são todas muito boas eu acho que deu uma comportada na nova trilogia mas eu não achei ela tão ruim porque eu particularmente não gosto de gente pulando tipo não precisa pular não precisa pular até porque isso gera inconsistência o Yoda não era pra ficar sambando um louco também não ele usava a mão e levantava a nave ele podia chegar e estourar as bolas do cu toda e qualquer luta de espadas independente se é sabre de luz ou se não é tinha que seguir o exemplo da batalha do primeiro episódio Witcher imagina aquilo com sabre de luz ia ser do caralho não precisa ser tão fantasioso quanto a do episódio 1 mas também não precisava ser tão parado quanto a da trilogia original assim eu acho as batalhas mais ou menos não é que são fracas na verdade é porque existe uma inconsistência dos lightsabers porque o lightsaber corta a porta faz um monte de merda enquanto na trilogia atual ele tipo bate no stormtro ele cai e é e é lightsaber tipo uma espadinha sabe eles esqueceram que é o fucking sabre de luz não sei se é disney não quer também ninguém perdeu o braço nessa trilogia também eu fiquei muito puto com isso absurdo e pra fechar o last jedi o problema também foi o snoke na cara o snoke foi hypado pra ser isso pra ser aquilo o que que era o snoke não sei o que e aí ele que supostamente é uma figura super poderosa sif jedi sei lá o que o sabre de luz vai parar do lado aperta o botão do sabre de luz e corta ele nele ups não tinha visto primeiro que primeiro o hobie dourado super brilhante a roupa de pimp dele não rola tipo pegaram ele com pijama sabe aquela câmera vermelha lá com os cavarelos reais e tudo ali aquilo ali eu realmente achei foda em termos de fotografia mas a porra da roupa dele é ridícula demais não é e tipo ele morre sem saber morreu mas assim caralho ele não era fodão ele não era tipo o cara pica que merda matou ele assim ridículo do nada situação paté sério foi ridículo 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 e por fim como a gente ia falar da Ray também virou a picona ah não Ray é tudo Ray é tudo Ray é tudo e o cara Ray ficou tipo eu não sei o que eu faço e ele perdeu quebrou o capacete não agora eu sou fodão eu não preciso mais me focar no passado e tal porque o objetivo do Ryan Johnson com esse filme era quebrar as expectativas e ele conseguiu mas ele conseguiu da pela forma possível a ideia dele é exatamente isso a Star Wars é muito formulaic muito paradão vamos mudar tudo o engraçado é que você tem dois exemplos dessa época de filmes que quebram expectativas só que um deu muito certo e esse deu muito errado o Last Jedi foi um filme que tentou fazer isso e deu muito errado e você teve Thor Ragnarok que foi basicamente pega tudo joga fora e faz uma coisa completamente nova e que deu certo pra caralho é mas faz uma coisa totalmente nova sem ignorar e sem cagar o que aconteceu isso exatamente ele podia ter feito isso no Last Jedi feito uma coisa mais dark mais diferente mas sem ignorar aquilo que era sem ignorar o que o fim era entendeu sem ficar tirando personagens do cu dele inventando que agora Star Wars tem combustível entendeu ah não é que light speed agora explode as coisas caralho agora depois de 40 fucking anos sei lá no oitavo filme você decide inventar as coisas ah não agora tem física caralho só faltava não ter som no espaço também agora já era amigo agora já foi que era agora você tem que seguir eu seguir a linha só isso entendeu então assim o Last Jedi é um filme cara em termos de continuidade é um filme muito merda entendeu ele caga muito na cabeça dos fãs caga na cabeça de tudo que foi construído e estragou foi ele que estragou a trilogia atual né e aí vem a parte que a gente tá falando da Disney ter matado Star Wars o problema é que a Disney deixou isso acontecer e não se importou e fingiu que nada aconteceu entendeu deixou a Kathleen lá fez o Ryan Johnson trabalhar deixou tudo acontecer e achou que tava tudo bem e depois ainda ficou reclamando dos fãs que é claro tem os fãs babacas que reclamaram da Rose tem tudo bem você não é pra ficar maltratando o ator por causa do personagem isso é fato agora ainda mais porque a culpa não é dela é agora a crítica dos fãs em relação ao filme é legítima ainda assim o filme não é bom o filme tem vários problemas e a gente fala é porque são haters é e ficou mandando essas palhaçadas agora os haters são os que pagam as suas contas né tanto que o primeiro filme deu 2 bi e esse deu 1.3 que pros padrões de Star Wars a piada 1.3 bilhões é muito ruim mas por que a palavra o boca a boca se espalhou o pessoal falou cara esse filme é merda não assistam e um monte de gente eu conheço várias pessoas que falam cara não vou assistir porque foda-se entendeu ou porque achou o set ok e o próximo já não tava mais tão empolgado entendeu mal eles sabiam que vinha pela frente né antes da gente falar do filme 9 a Disney só lembrando agora que desde setembro a Disney colocou o próprio Kevin Feige ao lado né digamos assim da da Kathleen pra cuidar de Star Wars né como ele vai cuidar de Star Wars e da Marvel ao mesmo tempo eu não sei mas sei lá não cara porque agora é controle de danos né a Disney tava ignorando até agora e falou não eles vão engolir tudo e não sei o que e tudo que a gente fizer dos fãs eles vão aceitar blá 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 e ok é e quem que é quem tá conduzindo Mandalorian o Chorona de Mandalorian só lembrando é o John Favreau que foi o diretor do primeiro Homem de Ferro e ele ficava ao lado também do do Kevin Feige pra pra comandar o universo o universo Marvel né no cinema então não é qualquer fazer das coisas também sim o problema é que já já saiu tudo já estragou tudo agora não tem mais como voltar atrás eu acho que o propósito da Disney até então era vamos terminar essa porra né acabar logo com isso e aí a gente vê o que vai fazer investe mais em série série é uma parada que dá pra você trabalhar muito melhor os personagens dá pra você fazer muito melhor é investe sei lá quanto for necessário numa série faz ela que seja de máxima qualidade tá aí Mandalorian pra pra provar isso é e vai fazendo os filmes depois de uma outra forma ou ver o que que vai fazer ou lança só filmes spin-offs e acaba com a história dos Skywalkers aí que eu acho que é o que vai acontecer vai 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 levando é cara e aquela coisa é o que eu disse agora é controle de danos entendeu eles tão agora vendo que tão se fodendo que eles tão perdendo os fãs e tão perdendo e que a galera já tá porra só fazer boicote Star Wars mano para pra pensar imaginável é uma coisa assim bizarra sabe você ver e você tá vendo que lentamente os filmes tão perdendo dinheiro e na verdade o exemplo maior disso é Solo Solo cara Solo foi um fracasso retumbante o filme foi tão desastroso que ele sozinho matou toda a linha de spin-offs de Star Wars a Disney ficou com medo eu acho que agora tudo que foi spin-off ela vai botar como série e vai desistir de filme sem sacanagem cara todo mundo que viu Solo eu vi não então não tá perdendo nada tá Luiz assim eu vi não tem muito tempo eu boicotei Solo mesmo eu falei não vou ver no cinema não vi realmente não vi eu também não vi eu vi em casa é eu vi piratinha mesmo foda-se entendeu não vou dar dinheiro pra dia eu vi no Telecine é não eu rolei pra caralho eu só vi tipo eu vi esse ano sim esse ano não é a primeira vez que eu vi eu dormi no meio do filme depois eu confio na metade pro final bizarro que você não é a primeira pessoa que me fala que dormiu no meio do solo bizarro é porque o ritmo do filme é muito cara eu não achei o filme ruim não eu achei o filme legal mas ele parece o episódio de alguma coisa é ele parece um filme eu achei o filme fraco é não na verdade e realmente ele ele demora pra engrenar e quando ele começa a engrenar eu já tava dormindo não e os steaks dele as apostas os riscos os riscos são muito baixos no filme do solo primeiro que ele caga naturalmente ele já caga na cabeça também dos fãs e dos personagens por que? solo o nome Han Solo veio de um guarda que o Han falou ah eu não tenho sobrenome não sei o que e tal ah então você tá sozinho se o sobrenome vai ser solo ele gostei e é assim que a origem do nome é Han Solo idiotice vá tomar no cu detalhe isso é 5 minutos de filme isso acontece tu já tá gritando de raiva com 5 minutos de filme entendeu e cara e fora que a história original a história do Han Solo original também foi jogada fora a história bem pior eu diria não gostei da história ah não que ele lutou na guerra e não sei o que inclusive a parte da guerra daria um filme muito mais interessante do que o filme do solo mas infelizmente não rolou né e eu diria que a única coisa boa é aquele tipo tenta explicar a estraga ah não eu diria que a única coisa realmente boa primeiro vamos ser bem sinceros a ideia de fazer um filme prequel do Han Solo é estúpido é o personagem que eu diria que menos interessa tem tantos outros personagens que você podia fazer histórias como Obi-Wan por exemplo que seria muito mais legal você fazer uma prequel fazer uma história que conta o passado dele conta talvez a história dele entre as duas trilogias que seria muito mais legal sabe não eles pegaram o Han Solo ah não é porque eu acho que eles pegaram o personagem que ah qual o personagem mais legal Han Solo ah então vai ser foda-se foi exatamente isso é e tipo ideia de merda dicas e passagem né é e eu diria que a única coisa boa realmente boa do filme é Emily Clark Emily Clark né Emily Clark né que a enfim a nossa calece aí da vida que realmente a mulher é um espetáculo e eu diria que ela as partes que ela aparece no filme são muito boas ela é um a personagem dela Kira é um bom personagem eu achei legal e mas também só o resto tudo o ator que fez o Han Solo eu achei né e o Lando o ator que fez o Lando eu achei muito bom gostei muito do ator do Lando também mas é o que eu falei a história é devagar o Donald Glover ele é um ator muito bom a história é devagar botaram aquele maluco do Zombieland lá que eu não sei o nome dele o Caipira lá o Astraliano não adianta eu não consigo ver ele em papel sério ele é o cara dos Homiland sempre ele tem aquela cara dele ele tem aquele jeito dele é sempre ele sei lá pra fazer um papel mais sério eu não consigo ver cara é bizarro mas enfim agora tem além do traje né da questão do do nome Solo que eu diria que foi uma coisa estúpida a outra coisa estúpida que eu achei é que o Lando fode robôs o Lando come robôs ele é pansexual supostamente não sei nada contra mas a maneira que fizeram isso do filme foi ridículo eu não sei qual é esse preconceito aí com robôs não cara não é porque a forma que foi implementada no filme foi ridículo só isso primeiro é uma coisa que eu acho que não tem nada a ver com o personagem tipo não faz sentido pra mim assim do Lando ele ser isso entendeu não faz sentido até porque ele já era um cara supostamente mulherenga e tudo mais porque ele ia querer comer robô mas o Areva apesar que enfim abre-se pra discussão isso mas a questão é que eu achei meio fora do personagem isso e achei a forma que foi lidado no filme meio ridículo ficou uma coisa meio escrota eu diria e como eu falei parece que a impressão no solo é que eles pegam ah vamos zoar os personagens e foda-se sabe eles não levam a sério uma parada que supostamente seria sério né e o filme mesmo cara eu não me arrependi de ter visto mas eu assisti o filme fazendo outra coisa o filme é bonito e tal mas tipo nada realmente especial e você vê assim cara olha o que Star Wars se tornou tanto que o filme foi um fracasso retumbante ele não foi ele não deu prejuízo mas o filme custou 275 milhões e arrecadou 392 milhões cara isso é tipo quase que não foi é passou a bater uma trave isso é uma vergonha mas tipo uma vergonha assim inconcebível sabe de absurdamente ridículo que foi cara é pra você ver que o boicote deu certo e porque ninguém queria ver uma história do Han Solo ninguém se interessou então assim uau sabe como eles conseguiram falhar tanto e tanto que matou né todos esses spin-offs e aí a gente teve o nono filme que foi o de agora Ascensão de Skywalker que cara eu vou só citar tá a gente vai citar como falei porque os problemas desse filme são tantos que eu só vou citar porque senão cara a gente deixa pra fazer um podcast só sobre isso se vocês quiserem porque cara a quantidade de merda é muito grande só um adendo antes de você entrar no é dos spin-offs só houveram dois né o Rogue One e o Solo né o Rogue One ele custou 200 milhões e arrecadou um bi um bi e 56 milhões é perto dos 350 milhões do Solo foi triste mesmo pro Solo muito triste cara é porque o Solo as pessoas já sabiam que o filme ia fracassar ninguém queria saber a história do Han Solo depois do Last Jedi o movimento do filme também foi uma zona sim depois do Last Jedi o pessoal falou que ia boicotar e também o ânimo pra filmes caiu muito entendeu e por aí vai foi uma coisa natural os fãs mesmo assistiram Last Jedi ficaram putos largaram e falou vamos boicotar e de certa forma tá dando certo o boicote porque a Disney tá vendo que tá dando errado ainda mais o nono filme não deu bons resultados né ele não deu bons resultados at all na verdade em relação aos outros na verdade eu diria que a própria Disney não tá celebrando o filme enquanto o sétimo foi um festival teve mencionada em muitas coisas o nono a impressão que dá é cara fecha essa porra e deixa pra lá a impressão que deu foi essa né no nono filme então vamos para as coisas positivas que eu achei do nono filme primeiro o filme é bonito pra caramba né o DJ Abrams voltou cara todos eles são cara mas podia ser feio tecnicamente o filme é bem feito né cara o solo não é tão bonito assim o solo tem algumas coisas legais mas no geral é um filme muito ok assim nem diria que o visual do filme e as cenas são tão legais assim do solo entendeu então assim pelo menos nesse ponto a gente pode dizer que a trilogia e o Rogue One se deram bem ele tem cenas bonitas assim é um filme que em termos de ação tem ação boa mas acho que foi o Luiz que falou isso não sei ou foi alguém lá do grupo da Game FM quanto mais você pensa na história do Ascensão do Skywalker e quanto mais você assiste o filme mais você vê que foi uma merda na realidade porque ele te engana muito bem entendeu é tipo um hambúrguer você tá comendo é bem gostoso mas depois você vê que são calorias ruins que tá te engordando que só faz mal é tipo isso entendeu é bizarro porque primeiro que o filme a velocidade do filme é tão absurda que se você não prestar atenção você se perde porque tudo acontece muito rápido porque basicamente o DJ Abrams teve que fazer dois filmes em um ele tem que fazer um filme pra corrigir as merdas do Last Jedi e fazer o filme que ele queria fazer pra fechar a história então assim você vê que a metade inicial do filme é ele tentando corrigir os erros do Last Jedi e a metade final do filme ele tentando fazer uma coisa diferente que também falhou né eu gostei que ele pegou por exemplo o que é bizarro é isso tudo que acontece no Last Jedi se você assistiu você perdeu seu tempo porque muitas das coisas são jogadas fora no nono filme a manobra da Holdo ah é um milhão foda-se ele se deu o trabalho de botar uma frase o Luke Skywalker fala ah eu estava enganado desculpa enquanto ele pega o sabre com a mão sendo que ele é um fantasma então ele abriu um plot hole também de Saturno né inclusive o Angry Joe faz um vídeo pra quem conhece o Angry Joe o canal americano de reviews de games mas também tem de filmes eles fizeram um vídeo 40 plot holes né no na seção Skywalker isso porque teve mais do que 40 e é genial esse vídeo porque realmente é muito plot hole e eles abriram o J.J. Abras abriu muito essa questão do do Luke pegar o o sábio de luz com a mão mas assim maluco ele é um fantasma como é que ele pode pegar as coisas e detalhe essa cena nem precisava existir nem precisava ele pegar o sábio foi totalmente desnecessário a pessoa fala beleza porque que todos os fantasmas Jedi aparecem e dão uma porrada no Palpatine e é isso aí fazer tipo Senhor dos Anéis né o terceiro chamou logo o exército de fantasma Jedi pra matar todo mundo eles são fantasma ele não pode morrer acabou win win sabe o filme acaba no primeiro na verdade o Obi-Wan podia vir e matar todo mundo até o Darth Vader ah deixa eu só perguntar uma parada é o que eu realmente não achei que ia prestar atenção nisso quando o Luke tá com um fantasma ele tem as duas mãos ou ele tá com a mão metálica cara quase certeza que é uma mão metálica mas eu não lembro porque tipo isso não faz sentido porque ele não que é fantasma mas tudo bem mas é cara ele com o fantasma mas isso é inconsciente no Star Wars né ele deveria ser quem se a gente for puxar pro espiritismo e eu não vou entrar nessa discussão normalmente o espírito se apresenta da forma que ele se sente mais confortável isso é a explicação que eles dão se a gente for aplicar pra isso quando os fantasmas lá do Darth Vader tanto que o Darth Vader quando ele o Anakin né quando ele apareceu como fantasma na trilogia de não ele era um cara meio velho mas ele tava de boa ele não tava todo podre e fudido e queimado sem braço sim entendeu apesar de que na teoria ele criou a imagem dele porque ele não existiu né já que ele perdeu os braços e tudo mais muito antes é e na época também não tinha essa ideia de que ele perdeu ele deixou de ser Anakin pra ser Darth Vader muito novo etc etc é tudo bem tanto que depois eles botaram o Anakin novo da Peacol por cima o vacilo achando vacilo do caralho também mas tudo bem a minha achei mas o o o o o twent juego ou não pergunto o auge dele eu não acho que ele ia querer ser velho ter tudo eremita eu acho que ele ia querer aparecer como fantasma como tipo ele maneiro sabe pergunte a minha opinião seria essa e eles se deram o trabalho porque existe cena no filme com o Luke e a Leia com o rosto antigo deles né sendo que eu não sei se foi de Diabras quem alguém prometeu que não ia fazer isso E fizeram Não, não, a gente não vai fazer photoshop A gente vai respeitar o legado Paulo pegou o legado e enfiou a porra na vara No cu dele Fazendo isso Quando eu vi a cena eu falei, não acredito Detalhe, não precisava também Eles podiam ter só contado Não precisava ter mostrado o rosto deles Não precisava nem eles terem aparecido Mas é pra dizer, ah não, a Leia treinou Ela não tem poderes Jedi no cu dela Foda-se Botaram a Rey pra treinar também Porque tentaram diminuir o Mary Sue dela Mas foda-se, ela sendo filha do Palpatine Acabou mano, foda-se Neta Cara, primeiro Palpatine transou Bota essa sua cabeça A pergunta é, ele transou depois Ele transou depois de ser deformado Eu acho, né Na verdade, se você parar pra fazer as contas Vamos parar pra fazer as contas A Rey, ela deve ter por volta de 19, 20 anos Vamos botar mais ou menos assim O que a gente supõe que tem Vamos ao que ela parece Puxa pra cima Puxa pra cima Uns 22, 23 anos Vamos botar assim? Show A diferença de tempo entre Retorno de Jedi e Force Awakens É de 30 anos Não era 50? Só 30? Não, 30 São 30 anos Ou seja Cara, isso Rapidinho Isso deixa a First Order Ainda menos plausível, né? É, exatamente E o esforço que o Luke, a Leia e o Han tiveram Foi completamente descartado Porque tipo, eles destruíram o Império Mataram o Imperador Foda-se Não serviu pra nada Porque 30 anos depois A First Order tava mais forte ainda Com a base maior ainda Destruindo planetas Foda-se Enfim Voltando Então assim Vamos supor que a Rey Tivesse 22 a 23 anos Né? Ou seja Num espaço de tempo de 7 anos A Rey nasceu Depois que o Imperador morreu Ou seja O filho do Palpatine Ou filha Não sei Já estava Já tinha nascido Já estava vivo Já estava vivo E Serelepe por aí Pegando mulheres Ou homens Não sei É Pra poder ter filhos Ou seja Palpatine Durante o Entre o Império Contra-Ataco E o Retorno do Jedi Fez sexo Teve filho O filho Gozou Não foi assim Gozou em alguém Gozou em alguém Teve um filho Esse filho Simplesmente Não teve envolvimento nenhum Com o Império Apesar dele ser o filho Do Funk Imperador Da Galáxia Esse mito sumiu É um Zé Ninguém Teve filho com a mulherzinha lá Nem um poderzinho Nem um espirrinho assim Pra rachar um planeta Nada Nem o raiozinho Nem o raiozinho Quando ele tava puto Nada Nada O filho dele é Darth Vader Foda-se É E aí Ainda tiveram A criança Abandonar ela no deserto Porque Foda-se Acho que é porque Sei lá Pra protegê-la Não é pra protegê-la Nada Pode Proteger de quem? Eu hein Cara é porque Eles falaram que o Jaku O Vodou pra Jaku É longe É alterinho Sei lá E o Palpatine Nunca ia achar ela Apesar do Palpatine Poderes do Capeta E é claro A mulher tem os Mindcloras Ou sei lá Que merda Lá na puta Que o pariu Que você sente a Rey Lá na casa do caralho Porque ela é tipo Jesus Basicamente Mas cara não O Palpatine fodeu mano Não dá Não dá pra entender isso mano Mas assim Uma esperança pra quem Tá ouvindo o podcast Porque Se até o Palpatine Conseguiu transar com alguém Você consegue também Então é O Palpatine Já é membro Do exclusivíssimo Clube do Pateta De personagens Que conseguiram Transar É canon É canon É canon Ele transou O Pateta transou É verdade Verdade O Pateta pelo menos Gozou uma vez Dentro de alguém Uma vez pelo menos Só né O Pato Donald É sobrinho né Ninguém Não é tudo sobrinho cara O Pateta foi o único E o Bafo também Porque o Bafo é foda O Bafo comeu todo mundo Se demora Exatamente Mas é Mas Pateta cara Poucos personagens A gente nem que Que transaram Toma no cu cara Porra Palpatine foder Não sério Essa parada da Rey Se fez O Palpatine Vai tomar no cu Tinha uma teoria Que tava rolando Que eu achei muito boa Que faria todo sentido Tipo O O Anakin Veio do cu né Ele era Jesus Ele veio sem ter homem Sim ele era Jesus Ou seja A desculpa Que era uma teoria Que existia É de que Na realidade O Anakin Que supostamente Era pra ser o salvador Na verdade foi a ruína né Então na realidade Ele teria sido criado Pelo Palpatine Pelo Sith Ele teria sido Gerado A força teria Se lá Feito lá O Gerou uma carne Gerou uma pessoa Que na realidade Era pra ser mal Desde o início Né E que era Pra ser a ruína Dos Jedi E a ideia Dele era essa Desde o início Legal Ou seja A Rey Poderia ser a mesma coisa Explicaria porque Que os dois São super poderosos Explicaria porque Que eles vieram do nada Explicaria um monte De coisa E ela seria Entre aspas Filha do Palpatine Indiretamente E aí a diferença É que ao invés Da lei pro lado do mal Ela Iria pro lado do bem Ela conseguiria resistir Ao contrário do Anakin Perfeito Perfeita a história Ia fechar de uma maneira Muito boa Não O Palpatine gozou Dentro de alguém É canon Vá se fuder Sério mesmo Snokes no tubo É Snokes no tubo Ah não Sabe o Snoke Ele era um merda Porque ele era um clone Ah tá Porque sei lá Whatever É muito mais jogo A gente botar um cara random Pra ser o comandante Do que usar o fucking Palpatine Hã? Que na teoria Era uma figura poderosa E já ia implicar Em medo Naturalmente Não faz sentido nenhum É O sacrifício do Darth Vader Foi em vão Tá Porque quando ele falou Não Não me perguntem Não me perguntem Como caralhos O Imperador Sobreviveu Sendo ameaçado No reator Da Death Star Que logo em seguida Foi dinamitada Pelo Lando Ela virou Poeira estelar Que queimou Na reentrada Mas foda-se Ué Virou poeira estelar Tanto que caiu Os escombros Na lua Lá de Endo Caiu tipo Uma sala Perfeita Redonda Bonitinha Assim Ender Poff Não E detalhe A daga Ancestral Sith Que eles usaram Pra achar os McGuffin Lá Que O triângulo Lá do poder Pra achar o Exo Que são uma coisa Recente A daga É meio Ancestral Como assim A daga Previu o futuro E a pô A Death Star Explodiu Ah não Porque aquele lá Deve ser um cenário Deve ser tipo Um parque de inversões Daquela merda Porque a Death Star Mesmo explodiu Entendeu Cara Meu Deus A quantidade de Imbecilidades Ah tá E o solo No final aparece o Darth Maul Eu lembrei disso Sim As pessoas acharam isso bom Achei isso muito irritante Você bem Mas na verdade Isso do Darth Maul Ter sobrevivido E ganhar pernas mecânicas É uma coisa que existe mesmo Se não me engano Tem até em Star Wars Rebels Eu sei Mas o Rebels Aqui é no atual Mas sim Eu achei De necessário Mas sim Mas eu não gostei Eu queria mais Que ele tivesse morrido mesmo Novamente Só pegou o sacrifício Do Qui-Gon Jinn E jogou no lixo Literalmente Mais uma vez Ah legal O Qui-Gon Jinn Leva um sabre Morreu Ali Ele é cortado no meio Cai num buraco No meio do inferno Ah tá de boa Ele segurou um pouquinho O ar dele E arranjou as pernas Tomar no cu né cara Criou outro personagem Vai se fuder Muvon sabe E ele não sofreu Um ataquezinho não Ele foi cortado no meio Porra Não faz nem sentido isso Mas é porque os fanboys Ficam Quando eu vi o Darth Maul No final do solo Eu não sabia Fiquei puto Fiquei puto Fiquei com raiva E até porque o Darth Maul Virou um blindão lá Pimposo Cheio de cordão de ouro Ridículo também Sério É uma merda Acho uma bosta Ó ponto positivo Do nono filme Gostei das piadas As piadas são boas C3PO Acho que é o único filme Que ele é útil E ele é um bom personagem Também no filme E enfim Os efeitos especiais São legais Mas cara Meu Deus Sério Assim A quantidade Eu tô aqui Com uma lista enorme Mas acho mais fácil Deixar pra gente discutir O plot No episódio dedicado Porque caralho É muita merda O exército do Palpatine Ter surgido do fucking nada Cada nave com 50 mil pessoas Prontinhas lá dentro Não são clones Beleza O Palpatine existir O Palpatine Tem um force suck Que ele chupa O poder dos outros Legal E ele começa a se rejuvenescer Por que quando o Mace Windu Não fez aquilo Ele não se rejuvenesceu Que coisa né Não faz o maior sentido isso É A cura da força Que é uma coisa que eu sei Que já existe De leve Mas não é do jeito que tá De reviver os mortos Fodas Sabe Destrói a porra do filme inteiro É Mas não foi isso que corrompeu O Anakin A ideia de poder É exatamente Você Não Na verdade o Anakin Cara O Anakin podia curar a Padme Não curou O Anakin Podia não ter O Darth Vader Podia não existir Porque ele podia se curar Ou o Palpatine Podia curar ele Ou alguém podia curar ele A coisa de coisas De plot holes Que essa porra de cura Cria é absurda E pra que? Pra nada Né? Pra nada É E Sério O que eu falei A questão Da daga Enfim Eu tô vendo aqui a lista Mas a gente já falou de tudo O Finn e o Paul Não se comerem No final é muito irritante também Queria que ele tivesse comido Tem um beijo gay no filme Supostamente Mas eu não vi Eu vi Eu não vi É um beijo entre duas mulheres Que é lá no background Que passa correndo É Dículo também Pra que? Eu sinceramente achava Que iria ser entre o Finn e o Paul Mas Não Botar uma nova mulher pro Finn Ficar interessado Que é outra pessoa negra Que eu também achei absurdo Ah não O negro tem que ficar com uma negra Ele não pode ficar com a japa Não, não O negro tem que ficar com a negra Vai tomar no cu, né? Tem a famosa cena dos cavalos Também que é uma cena estúpida Cavalo na nave Que era só virar a nave Todo mundo cair e morrer Né? Importante lembrar isso também Que é absolutamente estúpida Ah não Eles estão atacando gente Senhor É só você virar a nave de lado Ah, descartaram o personagem da Rose Basicamente É, não A Rose ficou lá Mataram a Leia Porque a Leia foi fazer ligação de Skype Com o Kylo Ren Pra falar Não, não mate ele Não mate ela Você é bom Fazer DDI É ele Caralho É verdade Nunca tinha passado disso Caralho Eu passei dois filmes Matando pessoas Destruindo tudo E provando que eu sou malvado E mamãe me ligou Tá na hora de ficar bonzinho Ah não filho Faz isso não É Aparece o Não é fantasma Tudo bem Eles usaram com uma alucinação O Han Solo apareceu com um fantasma Entre aspas Eu achei legal essa cena Não vou dizer que foi ruim Mas a Rey Foi embora com a nave Já é estranho A Rey foi embora Com a nave dele E como ele saiu do planeta Ninguém sabe Não tem explicação A Rey explode A tie fighter dele Uma hora lá Ele chamou um Uber Não A Rey explode A tie fighter dele Deve ter sido A Rey explode A tie fighter dele E ele sai andando Como se fosse nada E tu vê os tie fighters Explodindo Todo mundo morrendo Ah então Porque Tipo Então Por que que todo mundo Não pode parar a quedinha Sei lá E sai Todo aquele pessoal que morreu Morreu em vão Porque É porque eles eram burros É isso Porque o cara não é esperto Vamos fingir Vamos deixar de lado também O fato da Leia Saber se tornar um fantasma Da força Porque esquece o fato De você precisar de anos E anos de treinamento Para poder descobrir A porra da técnica Que o Qui-Gon Jinn Ficou a vida inteira Para descobrir Não fode Ah sim Ainda tem a parada Do capacete Que também Eu achei Tipo O Jejei Abras Foi pirracento O cara Rain Tudo que ele aprendeu No Last Jedi Que querendo ou não Ele aprendeu alguma coisa Ele jogou fora Porque ele falou Hum Esse capacete aqui E tal Coisa do meu passado Aí ele vai E recria o capacete dele Que é exatamente O passado dele Que nem faz sentido No contexto dele Virar Como é que é o nome O cara bonzinho No final das contas Tipo What the fuck Tudo errado Sério Tudo errado E é claro Que se beijam Por que Por Fucking Que Maluca As pessoas Gritavam O peito Gritavam As pessoas Gritavam Na sala de cinema De raiva E eu fiquei O pessoal falou Ah não A galera fez assim Maluca Lançamento do filme O pessoal Não Pra que Pra Fucking Que Detalhe O fim do filme Chega e fala assim Ah eu tenho uma coisa Pra te falar Ray Nunca fala Obrigado De Diabas Como sempre Provavelmente É que ele queria comer ela Ou sei lá Whatever Que ele gostava dela Olha a mystery box aí É Exatamente Só que Ela beijou O Caroline E detalhe Ela tirou o BV do Caroline E o BV dela Eles são BV Ah é Que isso É importante Eles são BV mano Eles nunca comeram ninguém Nunca fuderam Nunca fizeram nada Detalhe Caroline morreu virgem Que merda Mas tá de boa Porque agora Já estabeleceram Que os fantasmas Jedi lá Podem Como é que é o nome Ser físicos Então ele pode comer a Ray Ser um fantasma Acho que dá né Supostamente Sei lá Cara Detalhe A Ray Acendei necrofilia né Não sei cara A Ray Deixa aí pro pessoal Discutir nos comentários A Ray Ouviu os Jedi também Não faz o menor sentido Porque ela não é Um fuck Jedi Ela não é Jedi gente Ela é um Sith Na verdade Então assim Tudo bem Ela teoricamente Foi pro outro lado Da força Mas Tu acha que Todo mundo ia chegar Vai Ray Você consegue Vai Ray Sendo que na realidade Eles tinham que estar ali Descendo o cacete No Palpatine Porque eles podem ser Corpóreos E o Palpatine Não pode matar eles Tipo Totalmente errado Mas realmente Kylo Ren E Ray se beijarem Eu sei que tem muita gente Que era a favor do Raylo Mas pra mim Todas as pessoas Que são a favor Do shipar o Raylo É porque não entenderam A porra da história Ou são adolescentes A maioria das pessoas São menininhas Adolescentes Que tudo bem Elas podem O Adam Drive Por mais que eu achasse O Adam Drive O cara muito feio Não acho ele bonito Não consigo entender Não entendo Significa que eu ainda Tenho chance na vida Mas É Eu sei que enfim A mulher não liga Só para a aparência Mas What the fuck O fato dele se beijar Não faz o menor sentido Mas Pra mim A pior parte E sim As pessoas vaiaram E gritaram no cinema também A Ray Não é Uma Skywalker Ponto final Essa parada Qual é o seu nome? Primeiro Primeiro A cena final do filme A Ray volta Para a porra da fazenda Do Luke Para que? Isso não faz o menor sentido Não sei É porque é nostalgia Olha só Olha só a nostalgia Para enterrar o Sabres lá Também não faz o menor sentido Até porque lá não era Tipo O Luke viu lá Só uma parte da vida dele Mas o Aleva Sabe Elas tem lugares muito melhores Para botar aquilo Ela botou no meio Do fucking deserto Que qualquer um pode achar Aquela merda de usar Num planeta cheio De mercenários Beleza Tá ok E aí chega uma mulher Random No meio do deserto Fala Quem é Qual o seu nome Ela Rey Aí ela olha Fantasma da Aleia Do Luke Rey Skywalker Enquanto vocês precisam Para dar Não Não Please Não Não E eu também Gritava E eu falei Não Não A Ray não é um Skywalker Isso não faz Nem sentido Cara Acabou mano É bom que é perfeito Destruir o Star Wars No último minuto Tipo Não Não cara A Rey Não é um Skywalker Isso não faz o menor sentido Essa parada de tipo Ela pegou o nome do Skywalker Foda-se Sendo que não tem Menor sentido Em relação a linhagem Nem nada Ah não É porque ela se identificou Não sei o que Beleza Faz um nome novo Sério Faz outra coisa Não isso Sabe Tipo What the fuck Cara Era melhor que ela tivesse ficado assim Não sei lá cara Tudo errado mano Tudo Errado Nesse filme cara É impressionante Como Tudo Foi errado É um espetáculo o filme realmente Mas é tudo errado E Assim Ainda deu um dinheiro bom Mas Conseguiu ser mais fraco Que Last Jedi Deu um bilhão só Que porra Pro fim de uma trilogia Patético Beleza Patético Realmente Quanto que o Ultimato deu Você sabe Ultimato 2.7 bi Caralho É assim que se termina uma série Detalhe O filme podia ter tido 3 horas Também Eles botaram o filme de 2 horas Eu não sei pra que Pra correr com o filme E detalhe Isso aí é só a superfície Coisa de merda Que tem no filme de erro De coisa estúpida Aquela parada De você ficar dando pulos De hyperspace lá Rápido também Não faz no maior sentido aquilo Sério What the fuck É 2.798 bi Quase 2.800 A diferença né cara E detalhe A gente sabe que De bilhão pra bilhão O valor é grande Não é tipo De bilhão pra bilhão A distância é bem grande Quase 3 bi Cara Muito dinheiro E a culpa é de quem? É dos fãs É claro Óbvio né Claro que a Disney Todo mundo falou Que a culpa é dos fãs Ah não Porque os fãs sabem reclamar Ah não Porque os fãs estragaram a série Ah não Porque os fãs nunca estão satisfeitos Etc Etc E eu acho que a gente deixou bem claro Tudo bem Tem os fãs babacas? Tem Mas eu acho que a gente deixou bem claro Que o problema Foi exatamente falta de administração Na gente Né É Ah detalhe O problema foi Não deram o carinho Que a série merecia né Sim sim Cagaram Faltou Faltou atenção Pra você realmente Assim Faltou um plano master Faltou um plano Maior Pra você orientar Não A gente vai fazer isso Vai fazer aquilo Vai seguir nesse caminho Isso não teve Foi uma bagunça completa Não cara É exatamente isso O problema foi Falta de controle da Disney A Disney cagou Sabe A Disney tá pouco se importando Cara Ela só quer dinheiro e foda-se Né É o que eu falei Eu achei legal Porque você finalmente Tem bonequinhos novos Tem várias coisas legais Que surgiram Mas de um modo geral A Disney conseguiu estragar A Star Wars Matando o universo expandido Sendo que eles podiam Ter trabalhado no universo expandido Né Eles podiam nem ter escrito Esses filmes Eles podiam ter pego coisas Que já estavam escritas E foi a fazer Que era sucesso garantido Era sucesso garantido Cara Eu falei aqui Umas 3, 4 trilogias diferentes Sucesso Garantido Dinheiro grátis É lotar As histórias iam evoluir Iam ser boas Tem vários spin-offs Não Quis ser gananciosa Quis fazer a parada toda sozinha Porque era mais foda E só fez merda Deixou na mão de gente incompetente Deixou na mão de gente que não se importa Fizeram merda Entendeu Detalhe O nono filme deu tanto problema Que mais de um caso As pessoas caíram na porrada Depois que o filme terminou Detalhe Na minha sessão Isso quase aconteceu Quando terminou o filme Na minha sessão Tinha gente discutindo De dedo na cara E empurrão Beleza Nego caiu na porrada Teve É só um filme É cara Eu sei que é só um filme Mas é porque Nego tava dividido Não porque esse filme é lixo Não porque esse filme é foda E aí no final Teve uma gritaria lá Empurrão E no final o cara decidiu ir embora Mas eu tava vendo Rolar porrada ali no meio do cinema Cara E teve Procura na internet Teve nos Estados Unidos Teve no Brasil Teve vários lugares Nego caindo na porrada Descendo o cacete Um no outro No final Parabéns Disney Olha o que você conseguiu fazer Olha o que você conseguiu fazer Detalhe A gente não comentou isso Mas a gente comenta aqui A Disney deixou Star Wars na mão da EA Da Electronic Arts No mundo dos games Filhos da puta Fizeram merda também Não saiu nada A única coisa que saiu boa Depois de 10 anos É o Jedi Fallen Order Só O resto todo Só fizeram merda E a culpa é da Disney Ter deixado na mão E ainda assinado O contrato de exclusividade Com a EA Que merda Sabe Que ideia de merda Fizeram merda Podia ter deixado aí Na mão A Star Wars Na mão de um monte de empresa Ter feito jogo indie Ter feito um monte de coisa foda Não O jogo Star Wars Só tem saído merda Exceto Jedi Fallen Order Porque deixaram na mão da EA Né Cara É impressionante A única coisa Realmente Não podiam ter deixado Na mão Na mão pior Pois é A única coisa Que eu diria Que veio boa Até o momento É Mandalorian E mesmo sem Mandalorian Eu tenho minhas ressalvas Tá Por que Mandalorian legal Gostei Gostei Bastante Assisti tudo Assisti Mas tem filler Metade da série é filler Pra que Sabe Escroto O plot da história Não anda Termina a temporada E não andou quase nada Por que Porque eles vão milcar Até deschega O objetivo deles É manter as pessoas Na Disney Plus Então eles vão botar Devagar Os episódios só tem 30 minutos Que eu achei Patético E Ao mesmo tempo Eu achei que tipo Eles vão ficar enrolando O máximo que eles puderem Pra tentar ganhar O máximo de dinheiro possível Então assim Eu gostei de Mandalorian Mas Não é aquela série 10-10 Ou excelente Como o primeiro episódio Do Entender É uma série boa Mas podia ser muito melhor Na minha opinião Não sei se vocês concordam Ou discordam de mim Mandalorian é maneiro Eu acho que vocês são chatos Porque assim Eu te falei antes Mandalorian Tem uma vibe muito De Samurai Jack De que você tem Um plot Tem mesmo Mais ou menos É Mas os episódios Não necessariamente Ficam ligados Né É uma coisa Meio que tipo Ah situação da vez Agora ele tem que resolver isso Agora tem O Bounty lá Que tem que resolver aquela porra Aí tem outro problema lá Tem o Bebe Yoda Tem a Gina Carano Que Sempre fantástica É E tem toda aquela Toda aquele lore Né Todo aquele World building O mundo de Mandalorian É extremamente interessante Né Eu fiquei extremamente interessado Com a cultura deles Como é que são os outros Bounty Hunters Como é que Como é que Saber mais sobre as histórias deles Né Ah tem filha Tem São só oito episódios E realmente é pouco Tempo pra poder desenvolver Tanta coisa ao mesmo tempo Mas eu acho que foi uma experiência Realmente satisfatória Só tem que Prestar Tomar bastante cuidado Pra não acabar estendendo Muito mais do que necessário E acabar falando chato É esse o meu medo Na verdade Porque assim Mandalorian eu gostei Eu já achei melhor Do que a trilogia nova Se é fato Baby Yoda Foi genial Tá Na questão de marketing É um personagem muito fofo Apesar dele não ser Yoda Mas whatever Mas aquela coisa Boa sorte Quantas temporadas A gente vai levar Até descobrir Sobre o Baby Yoda Eu acho que vai demorar Pra caramba Tem umas quatro temporadas Vou enrolar O máximo que eles puderem Entendeu E Mas realmente Os personagens de Mandalorian São bons São bons personagens Eu achei legal Algumas Ideias A fotografia da série É muito boa Até os episódios Filhas Eu não achei ruins Eu gostei Dos episódios Filhas Só que cara Primeira temporada Terceiro episódio É filler Caralho Sério Podia botar Filha depois Calma Os cara Pra mim Já mostrou Que eles já vão Dar aquela Milcadinha na série O máximo que eles puderem Mas eu achei legal Que eles fizeram Várias referências Até mesmo Aquele Como é que é O Natal deles Que é o dia da vida Se não me engano Fizeram referência A coisa de série animada Fizeram referência A muita parada Eu gostei muito disso tudo E os personagens São muito bons Mas Como eu falei A questão de enrolar Do plot Não ter andado muito Me incomodou E pra mim Significa que a Disney Vai enrolar Podemos ver outras coisas No futuro? Podemos Eu espero que a gente veja Mas Eu não tenho mais Experiência nenhuma Na Disney Fazer um bom trabalho Sendo bem sincero Eu Já não estou mais Interessado em Ver nada Em contratar nada Em comprar nada Em assinar nada Porque Pra mim Sei lá Agora daqui É só pra baixo A Disney tem que Sei lá Dar um golpe de sorte Pegar alguém Que seja muito cabeça Alguém muito bom Pra poder salvar A Star Wars Mas o foda é Que a trilogia 789 Já era Só fazer o que Vai fingir que ela não existe Vai falar que era Uma simulação virtual Não tem o que fazer Não tem Era tudo um sonho Era tudo um sonho E pra não dizer Que os livros A lore que veio Depois da Disney Não é bom A gente tem alguns livros Muito bons Tem até livros Só da Capitã Fasma Tem livro contando a história Como eu falei Dos Cavaleiros de Rain E outras paradas Mas o livro que eu recomendo É o chamado Lost Stars Que se passa Na trilogia original E que conta a história De um cara e uma mulher Cada um fica de um lado Um é do lado dos rebeldes Um é do lado do império E mostra esse background Dá essa solidez A questão de tipo Por que alguém Seguiria o império E existe em todos os motivos Então assim É um livro bem interessante Então Existem coisas boas Que vieram Né Recentes Né E como eu diria A própria Atualização do Star Wars Ter trazido coisas novas É legal Mas Ao mesmo tempo Você vê a Disney Milcando o máximo Que ela pode Cara Tipo os Stormtroopers vermelhos Que aparecem no novo filme Pra que? É só pra vender mais boneco Cara Não tem motivo Sabe Eu sei que eles querem vender boneco Mas porra Pelo menos disfarça um pouquinho Sabe Só um pouquinho Não precisa ser tão na cara Assim Né E aí Pra gente fechar Ah tá Tem uma outra coisa boa Também que veio BB-8 BB-8 também é muito legal Mas isso é porque O sétimo filme era bom Né Mas eu gostei muito do BB-8 Achei que é uma Evolução bem legal Dos droids Né E é um personagem Muito fofo também Agora Qual será o futuro Né Então O que estão falando Até o momento É que o Ryan Johnson Vai ter uma nova trilogia Só pra ele E aí Tudo bem Eu acho Que é Melhor isso Do que ele pegar no meio Talvez se ele tivesse Pegado uma trilogia Só pra ele A ideia teria sido melhor Porque seria uma coisa Mais spin-off Talvez E aí ele poderia fazer Toda a experimentação Que ele queria fazer Só que num ambiente fechado E não ter pego a história No meio E cagado tudo Entendeu Então talvez possa dar certo Mas a gente não sabe O DJ Abrus Sua vez já foi embora Porque ele é um merda E estão dizendo Que vai ser Baseado no Knights of the Old Republic Ou seja Vai ser uma coisa Bem, bem, bem No passado Porque aí tipo Tudo que aconteceu Foda-se Já é muito tempo atrás E não faz tanta diferença Pode ser que seja Alguma coisa boa Pode ser Mas pode ser desastre Eu não sei Eu espero que seja bom Porque sinceramente E eu particularmente Continuo por ir atrás Com o Ryan Jones Eu acho que ele Que ele Apesar de Assim Tecnicamente o trabalho dele Dentro de Star Wars foi bom Mas Eu acho que ele é Muito inexperiente Com uma responsabilidade Tão grande De segurar Star Wars Dessa forma Não acho Não acho a melhor escolha Não é a escolha que eu faria Mas Sei lá O Last I Die Eu diria que Se você ignorar A continuidade Ele não é um filme ruim Ele é até um filme bom Eu diria Tem cenas de ação boas Tem algumas coisas interessantes Só que Dentro do contexto Star Wars Realmente é muito estúpido O filme é ruim Ele caga em um monte de coisa Tem cenas desnecessárias Etc, etc Então pode ser Que uma trilogia própria dele Dê certo Mas o problema é Que se deixar pelos fãs Não vai dar certo Só isso Cara Eu mesmo não vou ver Você vai ver? Você que tá ouvindo Vai ver? Eu não vou Você não sei se eu daria De verdade Eu também acho que não Eu Assim Dar dinheiro Eu acho que não daria E eu acho que muita gente Vai fazer isso Então assim É possível que uma próxima trilogia De Star Wars Vindo do Do Ryan Johnson Vai arrecadar Menos dinheiro E aí menos dinheiro E menos dinheiro E menos dinheiro Aí uma hora Ou a Disney vai ter que Rebootar a porra toda Ou sei lá E o problema é que você Não rebota o Star Wars Se você rebotar o Star Wars Você acaba com o Star Wars Só isso Sim Eu acho que as escolhas Da Disney Não estão boas Não acho Não concordo Tudo bem que Foda-se a minha opinião Pra Disney Mas Acho que eles poderiam Estar seguindo um caminho Completamente diferente Voltando ao assunto Com gente mais experiente Mais competente Pra tratar De uma coisa tão importante Que eu Onde está o aço Eu não sei Fico com muito medo Porque Eu Eu joguei Os jogos De Night of the Republic Eu cheguei A conhecer um pouco Da lore Acho fantástica A ideia De Night of the Republic E eu estou com medo Realmente que seja cagado Espero que isso funcione De verdade É assim A merda está feita Eles não podem fingir Que nunca aconteceu O jeito é esperar Ver qual é Entendeu Eu não assisti O Rise of Skywalker Pelo mesmo motivo Que eu não assisti O Retorno dos Sith No cinema Deu broxada Não quis Né É E eu tenho certeza Que o próximo filme Star Wars Se existir Se ele não tiver Um marketing muito bom As pessoas vão Assistir meio É Não sei o que Esperem mais uns 15 anos Que foi o que aconteceu Vamos ver Vamos ver É aquilo Quem sabe Fazendo certinho Quem sabe Prender a lição E deixar o maluco Na rédea curta Para não dê certo E façam as coisas Trabalharem Tomara Verdade É cara Eu assim Eu acho que o dano Realmente já foi feito Né Eu acho que vai ser Bem difícil A Disney conseguir Recuperar os fãs O Mandalore Ajudou um pouco Mas Eu realmente acho Que Eles Pelo menos na parte Dos filmes Né Todo aquele hype Aquele Aquela animação Que eu senti Por exemplo No sétimo filme Eu não sei se eu vou ser capaz De se sentir tão cedo De novo De estar empolgado Para ver um novo filme Até mesmo As Prickles Isso aconteceu também Com o pessoal fazendo fila Por mais que tenha sido decepcionante Mas por mais que a trilogia antiga Tivesse problemas As das Prickles Ela não era ofensiva Do jeito que essa foi Eu diria E tão inconsistente Com os personagens Eu diria que ela foi ruim Foi chata Em vários aspectos Mas não foi Nesse nível Eu diria Em termos de Cagar na cabeça Mas assim Eu sei que o J.J. Abrus tentou O problema maior Foi o Ryan Johnson mesmo E claro A falta de Administração da Kathleen E fada Disney A princípio Está pouco se fortando Talvez tenha tido Um pouco daquela arrogância De ser líder Ah não Porque Star Wars é foda O que a gente fizer O pessoal vai aceitar Vai vender de qualquer jeito Vai vender É impenetrável Gente Tipo Qualquer coisa Eles vão aceitar Porque se eles aceitaram As Prickles Eles aceitam qualquer coisa Entendeu E no final das contas Não foi isso que aconteceu E as pessoas ficaram cansadas A Disney é uma corporação grande E Querendo ou não O George Lucas Era o George Lucas Foi ele que criou Então Na pior das hipóteses É a visão do criador Então Ok A gente aceita Agora Uma corporação Ditando e fazendo merda É cara E as pessoas Estão cansadas Estou falando Então Eu mesmo Não estou mais empolgado Para Star Wars Como eu estava antes Eu assisti esse filme E provavelmente vai ser O último filme de Star Wars Que eu ouvi no cinema Eu não tenho interesse Em ver mais nenhum outro No cinema Até a segunda ordem E Tirando Mandalorian Eu não estou interessado Em mais nada Assim Sabe Talvez uma nova série Alguma coisa Seja interessante Porque a Disney Não vai estar com a garra Dela em cima Mas os filmes mesmo Acho que já era Do mesmo jeito que a EA Também estragou Os jogos de Star Wars Só a respawn que salvou Mas de resto Eu não sei Então Então é isso A gente quer saber A opinião de vocês Em relação a Disney ter matado Star Wars Vocês acham que isso aconteceu Vocês concordam Com a nossa opinião Em relação aos filmes O desperdício De ideias muito boas Que foram todas jogadas fora No final das contas Por causa de briguinha Entre o diretor Por falta de controle Da Disney E por falta de administração Vocês concordam? Digam aí pra gente Nos comentários Se vocês viram Solo no cinema O que vocês acharam Idioto também Se foram escrever Spoilers Lembrem de botar Bem destacado Que é spoiler Beleza? E é isso A gente quer saber A opinião de vocês Se vocês quiserem Que a gente faça Episódios futuros Dedicados aos prequels As trilogias Talvez um de cada filme Diga aí nos comentários Ah não Eu quero um de cada filme Eu quero que vocês falem Só Enfim De um modo geral Das coisas Falem só do universo Expandido Etc Diga aí pra gente Que a gente vê E quem sabe No futuro A gente faz um novo episódio Aí No mês de maio Talvez A gente fale isso aí Dos episódios especiais De Star Wars Beleza? Então Aguardem E respondam aí Obrigado a todo mundo Que fez os comentários aí Principalmente no último episódio Tá? Que foi o de Ano novo Nossa história de ano novo Tá? A gente agradece A gente agradece aos nossos patronos Como sempre Patron.com.br Gamefm Ou gamefm.br Parra patrion Tá? Por um dólar Ou três reais Ou a quantidade que você quiser doar E puder Você Ajuda a gente aí A pagar nossas continhas De servidor E participa de um grupo fechado Recebe os episódios Antecipadamente Beleza? O Queijo do Asfalto Sempre sai bem antes Pra galera aí Que 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 assina o Patreon Que auxilia a gente aí Porque Ele sai todo domingo Domingo sim Domingo não Perdão Às oito da noite Beleza? Só lembrando que agora O Queijo do Asfalto Debug Mode Que é o nosso podcast de games O Meso Flipper Que é o nosso programa de notícias Que também é um podcast E o Elétrica Que é o meu programa de música eletrônica Eles todos estão No Deezer Tá? Além do Spotify iTunes Google Podcasts Você tem como ouvir aí Além do feed Estar na descrição E como sempre Obrigado a todo mundo que comentou Obrigado a todo mundo que deixou Sugestão de episódios Outros episódios Que outros temas Vocês gostariam Que a gente abordasse Aqui no Queijo do Asfalto também Beleza? Não se esqueçam de botar E por fim Tá? Apesar de ser o podcast De trivialidades É Dê uma conferida No Game of M.O.O.R.D. Pra galera aí Que ainda não votou Tá? Últimos dias aí Pra votar no Game of M.O.R.D. E você vai estar participando De vários sorteios aí Que vão rolar E ajudando a gente A decidir os melhores E os piores Do mundo dos games Em 2019 Beleza? Então é isso aí Tá? A gente convida aí Se você só ouviu O queijo do Asfalto É ouvir o nosso podcast De games E outras coisas Do canal do Game of M E é claro Visitar o nosso site Gameofm.com.br Então vamos pra leitura De comentários Do nosso episódio De ano novo Vamos lá Então a gente começa Com o Antes de mais nada A gente quer agradecer A todos os votos De Feliz Natal Feliz Ano Novo Que nós recebemos Do queijo Não só de pessoas Que já comentaram antes No The Book Como de pessoas novas Que assistem só o queijo A gente começa Com o comentário Do Edgar Machado Falando que foi O melhor presente de aniversário Que ele teve A galera desceu E deu parabéns pra Lã E Feliz Natal Pra todo mundo Parabéns pra ele também Parabéns atrasado Valeu O Arthur 4272 Deu Feliz Natal E ano novo E falou que foi engraçado Ouvir a gente falando Sobre praia Que já tem uns 12 anos Que ele não vai em praia Acho que os fins de ano Tentem É Acho que os fins de ano Dele tendem Todos ser iguais Tirando do passado Que ficamos jogando Smash em família Até as 4 da manhã Porra Assim que é bom Mas enfim Boas festas E nos vemos no próximo ano O Maraba Lindo Falou que ele tava andando No calçadão Na virada de Copacabana E se deparou Com um grupo de gringas Dançando com um som Reggaeton ali No meio da galera Com um bom amante De sotaque de estrangeira Fui e cheguei em uma delas Descobri que eram Peruanas Papito Acabei ficando com ela E curti um tempo ali Só que eu estava Indo encontrar uma galera E não pude ficar mais Peguei o contato dela E segui meu rumo Depois de um tempo Chamei Troquei a ideia na net Não era perfeita A tradução simultânea Mas deu pra desenrolar Fiquei próximo E descobri que ela ia Passar o ano novo De novo em Copacabana Com as amigas Aí eu pensei Minha chance Elas ficaram num apartamento Próximo da orla de Copa E pensei Nessa virada Que eu vou começar o ano Dormindo com uma gringa Pensei de novo Marquei de me encontrar Com ela na virada Do ano seguinte Tava tudo no esquema Achei ela lá no dia Depois dos fogos Ficamos de novo Mas quem não tava curtindo Muito eram as amigas Que era quase como Se eu estivesse estragando O rolê delas O que acabou acontecendo Foi que as amigas Que estavam com a chave Do apartamento E sumiram Deixaram a gente lá E fomos achar ela Depois de uma hora Quando achamos Elas não queriam Entregar a chave Do apartamento Porque elas estavam Dividindo O mesmo quarto Em cama de casal Depois iam dormir Lá na bagunça Etc, etc Para elas não geraram Uma briga ali Pela posse da chave E ficaram com uma merda Decidimos deixar quietos Me despedi dela E fui encontrar Minha galera Aí eu pergunto pra vocês Se alguém souber De algum lugar próximo De Copagana Que dê pra ir a pé Levar os contatinhos Pra curtir Me falem Eu não conhecia nenhum E isso me fez falta É, tinha na Niemeyer, né? Tinha? Ainda tem, né? A Niemeyer tá cheia lá É, mas a Niemeyer Tá fechada, né? Qualquer coisa tem um apohador Exatamente Muitos lugares ali Fecharam, né? Qualquer coisa tem um apohador E o parque do apohador São isso É, também tem Mas aí é Há muito do apohador Há muito, exatamente Há muito do apohador Como os nossos ancestrais faziam Cuidado cortiga É, o William Vinagre Falou que não teve Muitas viradas de ano marcantes Ele lembra só de algumas Geralmente ele passa na praia Vendo os fogos Ou em casa Com a família Até hoje Lembro da virada Que fiquei a noite inteira Em casa jogando online Me diverti muito E foi de longe A mais marcante Aqui na Baixada Santista Passar a virada Na praia É meio diferente Com o meio de transporte Para ir à praia Ou ir a pé Para quem mora perto Ou de carro mesmo E passar pelo inferno De achar uma vaga Para estacionar Com a Baixada Não é centro urbano Tão grande quanto o rio Obviamente Não tem quase nenhum tumulto A praia Não chega a ficar tão cheia Por incrível que pareça E eu nunca vi A história de arrastão Briga Ou violência Que tenha acontecido Por aqui O máximo que eu vi Foi fogo de artifício Estourar praticamente no chão A uns 20 ou 10 metros De onde eu estava Porque algum bicil Não sabe soltar E atirou no chão Feliz Natal Barra rando Com a barra aniversário Do Alan Barra ano novo E vocês continuem Fazendo esse trabalho Com o conteúdo incrível Da Game FM PS E pode-se dizer Que só vai ter queijo Do asfalto novo Na próxima década Exatamente O Death Crush Falou que o ano novo Para ele É uma data significativa E simbólica Mas ainda assim Ele nunca foi Te fazer nada de especial E nem tem nenhum tipo De costume Mandingo Ou sei lá o que A única virada De ano que eu lembro Foi do ano passado De forma negativa Porque eu quase fui parar No hospital Por desidratação De tanto vomitar Isso porque eu bebi Três tipos de bebida Diferente E no dia seguinte Fiquei de cama Para me recuperar Porra Desde então Decidi não beber mais Em festas de fim de ano E muito menos daquele jeito Vou tentar arrumar Uma camiseta roxa E aqui não tem praia Infelizmente Um ótimo 2020 a todos E essa piada De tiozão do Luiz No final Foi um ótimo jeito De terminar o ano do podcast De nada Lei número 1 De bebê Não pode misturar Exatamente Pergunta importante Passou de roxo? Eu passei Passou pelado Não me viu Porque passou pelado Eu nem me lembro Com que roupa Que eu passei Caralho gente Eu passei de roxo Mas a roupa Não ficou por muito tempo Ha ha Enfim Ele não tem muito o que comentar Sobre o ano novo Ele mora no interior da cidade Na área rural E sempre passei o ano novo Dormindo Nunca me importei com isso No mais Obrigado a todos vocês Por vencer no Pica Só um podcast foda Comecei a acompanhar vocês Ano passado Lá em fevereiro E não parei mais São os outros que acompanham Constantemente E apoio financeiramente E jamais irei me arrepender disso Nossa Obrigado Continuem com o trabalho incrível E que venha podcast De jojão porra Vamos fazer podcast De jojão porra E pra fechar aqui O comentário do Uncle D Que falou que Por incrível que pareça Eu passo exatamente Como ela falou Dormindo Infelizmente desde pequena Minha família estragou A magia dos feriados E o espírito natalino De ano novo Hoje pra mim São só dias normais E confesso que achei Bastante chato Essas comemorações Talvez pela frustração De não poder ter tido Momentos marcantes Nessas datas Nunca é tarde Nunca é tarde Pra ter um ano novo maneiro Ou um natal maneiro Com explosões Forgos Camisa roxa E todas essas coisas Verdade É isso Fechamos aqui A nossa sessão De comentários do queijo Do nosso último queijo E mais uma vez Não deixe de deixar Sua opinião sobre Star Wars Você gostou de Last Jedi? Você acha que o Ryan Johnson É um diretor foda Que vai fazer direito? Você acha que o J.J. Abrams É um merda? Sim ou claro? Você acha que ele estragou o host? Filho da puta Cara, é por isso que eu não Eu tenho problema com série, mano Eu só gosto de assistir série Quando já tá acabando Por causa disso Porque ou cancela Ou desanda Ou sai o diretor Estraga tudo E todo aquele tempo Que você investiu Pra nada Aí você tem que ficar Fazendo vários radicanos A merda É, tem que ficar Inventando historinha, né? Pra poder dormir feliz É, mas de qualquer forma Deixe a sua opinião Nos comentários Sobre a trilogia de agora Da Star Wars E as merdinhas Que a J.J. tem feito Que a gente vai ler No próximo queijo Beleza? Então é isso Mais uma vez gostamos De agradecer a paciência A audiência Aos comentários A gente vai ficando por aqui E até o próximo queijo Valeu 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 Valeu